A desgraça da reforma da previdência do governo Bolsonaro contra o povo brasileiro. E o nosso companheiro, vice-presidente nacional do PNDT, nosso candidato a presidente, nossa esperança de um futuro melhor para o povo brasileiro, Ciro Gomes, está aqui para fazer esse debate. Mas eu queria convidar alguns companheiros para, na representação eleitoral, política, estarem aqui com a gente e vão pedir umas cadeirinhas para me ajudar aqui. Está aqui os dois deputados federais do nosso partido, o deputado federal Paulo Ramos, o deputado federal Chico Dantes, aqui, por favor, cadê o Paulo? Já fugiu? Está aqui os vereadores, o deputado Tiago Pampolha, nosso deputado de Itabó, vem para cá, que é daqui da região, do primeiro amigo. Está aqui o vereador Fernando William, nosso líder, combativo vereador, vai para cá, por favor, vereador Fernando William, eu vi também, falei com o vereador Renato Moura, cadê o Renato Moura, nosso vereador aqui na região, está todo mundo ali, por lugarzinho. E, finalmente, eu quero chamar aqui, que vai nos orgulhar muito, nosso partido do PNDT está insistindo muito para que essa companheira aceite o desafio para mudar os rumos dessa cidade, colocar ela no rumo da sensibilidade social, no rumo da correção, no rumo do trabalho eficaz, a nossa futura prefeita da cidade de Janeiro, deputada delegada Marta Bota. Vamos receber. Marta, Marta, me ajuda. A gente não pode só dizer que é a favor das mulheres e que é igualdade, tem que dar poder às mulheres. Por isso é marca a nossa candidata a prefeita da cidade de Janeiro. Bom, quando é que a gente quer começar aqui, só para a compreensão dos meus irmãos? A vida. Só pedir para quem tiver com as perguntas, que procurem os nossos amigos aqui, Felipe, a Marta e Samuel. Eles vão pegar as perguntas de vocês para trazer aqui para o Paulo, por favor. e já entramos em fogo, tem alguma coisa, eu acho que não, teve falha técnica, né? Isso é bonito pra caramba, a gente tem que desculpa de falha nossa, a gente fala que é a falha técnica, tem que sair. Mas eu acho que isso que o Ciro quer ver, ouvir vocês, debater com vocês, discutir o que é que estão querendo fazer com o nosso país, eu acho que a gente não tem que ter delonga, porque daqui a pouco está na hora do almoço, o pessoal começa a ficar com fome. Já entro com o Ciro ou vai ter alguma coisa antes? Tá bom. Então, eu quero aqui muito calor no bando, muita energia positiva, dar a palavra ao futuro presidente do Brasil, Ciro Ferreira Gomes. Bom dia a todos, bom dia a todos, muito obrigado por terem vindo, uma hora dessa era muito agradável estar em casa, um dia chuvoso, e para nós do Ceará é um dia bonito, mas para a Carioca é um dia que já não é tão bonito assim. E eu quero, antes de mais nada, pedir desculpas. Nós tínhamos a palavra de chegar aqui ao redor de 11 e pouco, mas houve um desastre grande, ali, infelizmente, parece até com vítimas, e nós ficamos parados no trânsito quase uma meia hora, de maneira que mil perdões aí, não fui por falta de acordar cedo. Eu hoje acordei às duas horas da manhã em Fortaleza, tomei um avião para estar junto com vocês, porque consideram que esse movimento é muito importante. por duas razões. Uma, a questão da previdência, que tem a ver com aposentadoria, mas tem a ver também com seguridade social, tem a ver com assistência social, uma série de coisas, é um assunto que precisa ser devolvido à inteligência do nosso povo. E também é muito importante que a gente tem hoje uma crise política no Brasil que está tomando contorno de tragédia, e essa crise política, boa parte dela, não é só a corrupção que nos envergonha a todos, não é só a mentira de dizer uma coisa quando precisa de voto e fazer o oposto quando está no poder, mas é também a ausência, é a ideia de que político só aparece de 4 em 4 anos quando está precisando do voto e não volta mais para discutir as coisas com a população. Portanto, o PDT, e isso é a minha velha prática, tanto que eu estou aí na luta há muitos anos, nunca perdi uma eleição no lugar que me conhece, meus defeitos, alguma qualidade que eu possa ter, nunca respondi por nenhum mal feito, eu posso andar de cabeça erguida, mas basicamente eu resolvi, para compensar a minha angústia com o que eu estou vendo acontecer no Brasil, organizar junto com o PDT e o meu partido esses seminários populares sobre a Previdência Social. Por quê? Previdência Social, como eu estava dizendo, no Brasil ficou uma coisa tão distante, o benefício efetual, que a população hoje não presta muita atenção no assunto. Mas esse é um assunto muito grave, porque ele não diz só da aposentadoria dos nossos pais ou dos nossos avós, diz também, por exemplo, do auxílio-desemprego, diz também, por exemplo, que Deus o livre de você ter um chefe de família preso, e hoje em dia a tragédia da violência está aí campeando, o auxílio para a família continuar sustentando as crianças se a pessoa for presa, diz de uma tragédia de um operário que cai do andar e fica eventualmente inválido, tudo isso envolve a Previdência e a Seguridade Social. E esse é um assunto que a gente tem que ajudar o povo a entender, porque ele não pode ser resolvido dentro de gabinete com ar-condicionado em Brasília. E eu vou tentar mostrar para vocês, eu vou falar o mínimo possível, e nós vamos abrir o microfone para que as pessoas possam perguntar e, no fim, a gente ajudar os que estão aqui a ajudarem os que não puderam vir para entender que nós precisamos entrar em contato com os deputados, com os senadores. Nesse primeiro momento, é muito importante fazer isso respeitosamente, é um tom de apelo, é um tom de pedido, porque eu digo a vocês, o assunto é tão complicado que boa parte dos deputados sequer teve tempo para ver o tamanho do problema. Só para vocês terem uma ideia, essa reforma que o Bolsonaro propôs tem 66 páginas. Vocês imaginem, é como se fosse um livro de 66 páginas. Mexe desde a idade do juiz até o benefício de prestação continuada, que é o lado mais frágil, que é o cidadão, uma cidadã idoso, com mais de 65 anos, que não tem condição de contribuir, que não tinha mais emprego, que está doente e que depende exclusivamente desse benefício para comprar o remédio e comer. Só para vocês terem uma ideia, para começar aqui a minha zanga, eles estão reduzindo isso de um salário mínimo para 400 reais. Ou seja, a crueldade de obrigar o cidadão, ou cidadã já idoso, já inválido, já com dificuldade de saúde, a ter que escolher de comer ou comprar os remédios. Nós não podemos deixar isso acontecer em Brasília impunemente. E todos os deputados, 100% deles, os 513, ontem, anteontem, no ano passado, tiveram por aqui pedindo o voto do povo. Portanto, é preciso que eles se lembrem na hora de votar, que eles não estão lá para votar para atender interesse de banqueiro, que eles não estão lá para atender interesse de poderoso, que eles não estão lá para botar dinheiro no bolso, eles estão lá para representar as pessoas. Portanto, agora, esse é o sentido desse movimento, é necessário que cada um de nós se lembre do deputado em quem votou e procure fazer chegar ele lá pelo respeitoso. meu companheiro, meu amigo, votei em você e tem aí esse assunto da previdência, nós estamos preocupados, queremos que você nos ajude e vote contra essa perversão e não que a gente não aceite discutir a previdência. esse aqui começa para terminar a minha fala. A previdência social tem algumas coisas que são, a gente vê na televisão e todo o lado rico do Brasil, a custa de muita grana, está falando a favor da previdência. E eles estão dizendo que quase como uma faca no pescoço, que ou a gente muda a previdência, o Brasil vai virar a Venezuela, vai para um buraco, e por outro lado, eles dizem que se a gente não mudar a previdência, o Brasil vai virar uma Venezuela. E que se mudar, os empregos vão surgir, cascata, etc, etc. Isso tudo é mentira. Quer dizer que não é um problema a previdência? Não. Nós do PDT entramos no assunto com muita seriedade. E nós queremos fazer isso de maneira a achar o caminho correto. Então, veja bem, temos que discutir a previdência? Temos. Por quê? Porque o mundo inteiro está precisando discutir e nós no Brasil também precisamos discutir. Isso é simples de entender. 90% das pessoas da previdência são operários da construção civil, agricultores, comerciários, industriais, ou seja, os trabalhadores normais de todas as atividades que trabalham no comércio, na indústria, na agricultura, no serviço, etc. Esses 90%, eles estão no que eles chamam aí na televisão e tal de regime geral da previdência. Como é que funciona o regime geral da previdência? Funciona naquilo que eles chamam de sistema de repartição. Todo mundo sabe o que a palavra repartição quer dizer. A gente está traduzindo isso para as outras pessoas que, eventualmente, não tem a mesma condição que vocês têm. Repartição é aquilo que a gente pode fazer em casa de dia. Chegou um pão, tem três crianças, o marido e a mulher, reparte o pão em cinco pedaços. Um pedaço para cada menino e um pedaço para o marido e um pedaço para a mulher. Isso é repartição. Mal comparando, o sistema do regime geral da previdência dos trabalhadores é um sistema de repartição em que a gente contribui, o trabalhador contribui, dependendo do salário, de 8% a 11% do salário dele. Portanto, a primeira grande contribuição é o próprio trabalhador que bota esse dinheiro num bolo. O governo toma conta, mas esse bolo é da previdência. Os patrões são obrigados a pagar 20% na folha de pagamento. Então, cada trabalhador, dependendo do salário, paga de 8 a 11 de cada 100 reais que ganha para o bolo da previdência. E os empresários, os patrões, é muito importante vocês saberem disso, porque eles estão querendo tirar a contribuição dos patrões. Aí vocês já começam a entender por que os ricos estão tão interessados nessa previdência. É porque, no limite, eles acabam com a contribuição dos empresários. Então, a contribuição patronal só são 20% do valor da folha de pagamento. Bota esses dois dinheiros junto do trabalhador e do patrão, faz um bolo e reparte em que o trabalhador que está ocupado hoje bota no bolo para pagar o aposentado que não pode trabalhar mais hoje ou amanhã. Isso é o regime de repartição. Como é que ele funciona? Ora, ele só funciona bem na condição de nós termos muita gente ocupada e contribuindo com um tantinho para pouco aposentado recebendo por pouco tempo o tantão todo. Eu repito. Como é que funciona o sistema de repartição? Funciona se a gente tem muito mais gente trabalhando, contribuindo com 8% a 11 do que a gente recebendo. Porque se eu contribuo com 8% e eu recebo 100%, evidentemente que eu tenho que ter mais gente ocupada, portanto, eu tenho que ter muita gente nova trabalhando com carteira assinada e o aposentado tem que ser um pouco, um aposentado para cada, vamos dizer, 10, 10 trabalhador e que não vivam muito tempo para ele não ter e receber os 100% da aposentadoria durante muitos anos. Esse é o sistema de repartição. O que está acontecendo no mundo e no Brasil? Por isso que a gente precisa discutir a previdência para não ficar aparecendo porque a gente quer que o governo se lasque e quanto pior, melhor porque tem muito político que quer ver o circo pegar fogo para rir na cara do palhaço. Mas nesse caso, o palhaço somos nós, a população brasileira. Então nós precisamos discutir o problema para ter razão, para não aceitar a resposta que eles estão dando e oferecer outra resposta correta, justa, no lugar do que nós estamos ordenando, dizendo que vai errar. Isso é o que nós estamos querendo fazer, nós do PDP. Então repare, quando esse sistema no Brasil foi organizado, nós tínhamos, isso que eu falei, uma sociedade muito jovem e com muito emprego. Então tinha 7 trabalhadores ocupados, pagando durante muito tempo para financiar o aposento de um brasileiro que não durava 60 anos. Ali nos anos 70, 80, a gente vivia na média até 60 anos. Uma série de coisas mudou. Começaram a meter as máquinas, os computadores, os robôs, nas indústrias, por exemplo, e o emprego foi começando a perder condição. A sociedade brasileira, graças a uma crise que se arrasta desde os anos 80, é uma sociedade que praticamente está com medo de ter filho. E ao ter medo de ter filho, o que está acontecendo hoje, cada casal hoje está tendo menos de dois filhos na média. Ou seja, não demora, o Brasil vai começar a diminuir a população, diminuir os novos e aumentar a quantidade de gente idosa. Por isso que a questão da previdência passa a ser ainda mais grave em um assunto da juventude de hoje. Não pode achar que isso é assunto só dos velhos, dos nossos pais, dos nossos avós, o que já seria a razão muito grande para a gente entrar no assunto. Mas tem a ver com todos os jovens e com a forma com que o país organiza a sua poupança. Pois bem, hoje o Brasil está com menos de dois trabalhandores ocupados para financiar o acusento que já passam dos 73 anos na idade da América. Portanto, o sistema foi perdendo condição. Aí aloprou o desemprego, todo mundo sabe, o Brasil está vivendo a maior quantidade de desempregados da história. Aumentou a informalidade com essa brutalidade dessa reforma trabalhista que eles fizeram. Só serviu para uma coisa, legalizar a esculpação da exploração do trabalho sem carteira assinada, sem proteção, o trabalho intermitente. O fato é que toda essa montanha de trabalhadores, passa de 40 milhões de brasileiros, não estão mais contribuindo para a Previdência. Resultado, o sistema trincou. Se você tem pouca gente com carteira assinada contribuindo e cada vez mais gente precisando receber a aposentadoria e vivendo mais tempo, o sistema trincou. Mas ele não trincou ontem. Ele vem trincando desde os anos 80, 90. E aí o governo foi inventando alguns penduricados. Tirou só do financiamento dos trabalhadores e dos empresários, dos patrões, e começou a criar algumas ferramentas por lei para ajudar a financiar a Previdência. Então tem lá um negócio que não precisa ninguém decorar, mas é só para a gente saber que tem outras fontes de dinheiro que não são o dinheiro vamos dizer dos trabalhadores e dos empresários. Chama PIS, COFINS, Contribuição Social sobre o Lucro Lívio, sabe as loterias? A lote que deu 270 milhões, o lote não está na cena, deu 270 milhões na semana passada, uma parte do dinheiro que a Caixa Econômica carregada das loterias também por lei é obrigada a entrar para o financiamento da Previdência. Tudo isso é importante a gente saber por quê? Porque quando a gente soma o dinheiro que os trabalhadores botam no bolo, o dinheiro que os empresários botam no bolo, o dinheiro que a lei pelo PIS, pelo COFINS, pela Ação de Involução Social sobre o Lucro Lívio, da loteria, bota no bolo, quando a gente junta esse dinheiro todo e reparte com os aposentados de hoje, estão faltando 50 bilhões de reais por ano. E aqui começa a mentira. O governo diz que falta 180 bilhões de reais por ano. Tem deles que a Lópita diz que falta 200 bilhões de reais por ano. Como é que o governo tem coragem de mentir desse jeito? A gente vai saber o que é. E eu vou ajudar, e isso é o que nós queremos fazer, embora pareça um assunto técnico, é um assunto da gente, é o nosso bolo que vai ser repartido. E é um bolo que foi criado para ser repartido com a Seguridade Social, com os aposentados. O que é que faz o governo? Desde o Fernando Henrique, a mesma coisa com o Lula, com a Dilma piorou, com o Michel Temer piorou e com o Bolsonaro com o ponto de lua igual. Eles meteram uma lei na Constituição, que é uma lei importante, que só pode ser mudada com 308 votos, determinando que um de cada 100 reais, um de cada 3 reais que o bolo da Previdência tem, eles tiram para entregar para os bancos, para pagar a dívida pública. Um negócio que a gente não quer que a gente saiba o que, eles chamam de DRU. DRU, o que teatro é DRU? Desvinculação de Receita da União. Ou seja, se a gente pegar todo o dinheiro que a lei manda que seja para pagar a Seguridade Social, falta só 50 bilhões, eu digo só porque, sob o ponto de vista do dinheiro da nação, é muito pouca coisa. Falta 50 bilhões por ano. Mas, quando eles escavam um de cada 3 reais da Previdência e jogam para os bancos, aí o buraco vira, isso que o governo fala. Ou seja, o governo tira o dinheiro da Previdência e depois alega que a Previdência tem um buraco de 180 bilhões de reais. E é aqui que está o começo do novo problema. Evidentemente, se falta 50 bilhões, alguma coisa nós temos que fazer para consertar isso porque, na medida em que a gente não consertar agora, vai piorando. Só para vocês terem uma ideia, no Japão, passou 110 anos para um terço da população do Japão ter mais de 70 anos. No Brasil, a crise é tão pesada em cima do povo que nós levamos só 40 anos para ter um terço da população com mais de 70 anos. portanto, o problema brasileiro está muito grave por conta da grande crise econômica que entra governo e sai governo e a gente não consegue resolver, embora tenha solução para isso, foi o que nós tentamos mostrar durante a campanha. Em cima desse buraco, o governo diz que é 180, porque tira com uma mão e quer reclamar com a outra, e que a gente reconhece que tem uns 50 bilhões de buraco, você tem uma discussão. E é igual na casa da gente, como é que a gente resolve o problema se a conta está faltando dinheiro? É simples, quem pode aumenta o ganho e quem não pode aperta mais o gasto. Não é assim que a gente resolve todo dia em casa? Se puder melhorar o ganho, fazer uma hora extra, fazer alguma coisa, melhora o ganho. E de qualquer forma aperta o gasto. É assim que se resolve na Previdência que é basicamente um bolo que financia todos nós, a sociedade mais forte, como é que eles estão fazendo? Estão aumentando o ganho? Não estão aumentando o ganho. E aqui você começa a distinção entre a nossa crítica à proposta do governo e aquilo que nós imaginamos. Por exemplo, se falta 50 bilhões por ano, eu vou achar aqui logo três lugares onde eu pego os 50 bilhões com a sobra sem mexer no pobre. Por exemplo, o mundo inteiro cobra impostos sobre os lucros e dividendos das grandes empresas. Só o Brasil e um minúsculo país do leste da Europa chamado Estônia não cobram esse imposto. Se o Brasil cobrasse, dava para nós arrecadar 70 bilhões de reais por ano. Sabe o buraco de 50? Subiu e ainda sobra 20. Lá vai o primeiro a solução. não é essa que eles fizeram para aumentar o ganho em cima de quem pode mais e que o mundo inteiro faz. É um negócio que a gente tinha que inventar aqui para fazer. Tem mais outra solução. Todo ano o trabalhador mais pobre, todo dia, não é todo ano, o trabalhador mais pobre quando passa numa farmácia e compra um remédio para o filho, 27 de cada 100 reais que ele gastou ali é imposto que ele nem sabe que está pagando. Assina a comida, assina a energia elétrica. quando ele faz uma ligação do celular mesmo pré-pago, 27, 30%, ou seja, 30 reais de cada 100 reais da conta do celular é imposto. O pobre, a classe média passou a ganhar de 2.050 reais, de 2.050 reais por mês, já morre com 15% de imposto de renda. 2.059 reais por mês já morre ali. Pois bem, enquanto o povão não tem como escapar e paga o imposto, sem saber porque está dentro do preço da conta da energia, da conta da água, da conta do celular, os ricos no Brasil conseguiram, durante esses anos todos, 384 bilhões de reais de isenção de imposto, de dispensa do imposto. Aquela história, derro, não nega, mas o governo me dispensou de pagar. Então o pobre, a classe média, não tem como escapar, mas meia dúzia de privilegiados tem por ano dispensa de imposto de 384 bilhões. Se a gente tirar 20%, deixar 300 bilhões de dispensa de imposto para incentivar investimento, para ele, aquilo, tudo bem. Sobra 84 que a gente podia fazer com um buraco de 50, já sumiu de novo. Se a gente fizer um 2, já tem 80 mais 70, 150 bilhões para resolver o déficit primário assim, enquanto a conversa do país está indo para o brejo para a Venezuela, está aí a solução. E você tem outras alternativas que eu não vou cansar vocês. O que é que faz o governo, e aqui começa a nossa questão mais concreta para terminar e ouvir as perguntas. O governo resolve, ao invés de melhorar o ganho, o governo resolve cortar a despesa. tudo bem, é um caminho também. É um caminho. Cortar a despesa muitas vezes é um sacrifício necessário, mas não somos demagogos, não estamos com conversa mole, governar é um ato de fazer escolhas. Onde é que eles estão cortando? Aí eu vou dar um exemplo para vocês, sem desmerecer ninguém. Sem desmerecer ninguém. Mas são números, vamos ver se é justo. você pegar o benefício de um cidadão idoso, doente, tirado de um salário mínimo, que é 900 e poucos reais, para 400. Enquanto isso, a aposentadoria dos militares, dos generais, se aposenta por 55 anos, com 29%, se aposenta por 55 anos de idade. Cada um aqui vai ter que se aposentar, se depender do governo do Bolsonaro, com 65 anos, mais 40 anos de contribuição. o que quer dizer que praticamente ninguém vai mais se aposentar no Brasil, essa é a grande crueldade. E os generais com 55. A contribuição dos generais, eles aumentaram, passaram para 10,5%. Não é os 11, do trabalhador normal, o 8% do trabalhador mais pobre, é 10,5%. Mas na hora que ele, com essa mão, fez isso, com a outra mão ele pegou o salário do general, que era 22 mil reais por mês, e passou para 30%. Compreende? Então aumentou a contribuição, mas o valor da contribuição, mais do que ele, foi devolvido no aumento que foi dado agora, junto com a reforma da Previdência. Isso é justo? Não é a questão que eu não tenho nada contra militar, mas temos o maior respeito por eles. Mas vamos lá, a conta é a seguinte, sabe os 50 bilhões de buraco? Lá se vai com um número para vocês. Os militares custam 47 bilhões de reais por ano no Brasil. e contribuem com 3. Portanto, o rumbo na conta só da aposentadoria dos militares é de 44 bilhões e 50. Não mexeram nisso. Pelo contrário, continua irratamente do mesmo jeito. E onde é que eles vão buscar? Eles pegaram e de cada 100 reais dessa reforma que está proposta, 75 vão tirar o longo de quem ganha até 2.154 reais por mês. Entenderam como é que está a injustiça? Então, tem um buraco, eles vão deixar a DRU valendo, levando o dinheiro da Previdência para o sistema financeiro, para os bancos, que é o comércio quebrando, a indústria quebrando, o serviço quebrando, a agricultura em dificuldade, e os bancos no Brasil, só o grupo maior do mundo, o maior, panantrando, saindo e tal, por causa do dinheiro público que está indo todo para lá. Então, vou repetir o número para vocês, 750 reais de cada mil reais que eles vão economizar com esta reforma cretina, criminosa, o povo do Bolsonaro vem nas costas de diminuir benefícios daqueles que ganham até 2.154 reais por mês. Ou seja, menos de 20 em cada 100 reais vai ser tirado de quem ganha 2.500 para cima. E aí, cai em cima de uma outra coisa, eu termino de aposentadoria especial. Essa é a aposentadoria do servidor público, do servidor da União Federal, do servidor dos militares, do servidor dos estados, o Rio de Janeiro, por exemplo, está quebrado, e do servidor dos municípios. Aqui, o governo federal, ainda com o Lula, estabeleceu que o teto da aposentadoria é 5.800 reais por mês. Acima disso, todo mundo tem que contribuir com um sistema diferente, que não é mais de repartição, todo mundo contribui com bolo e reparte. Agora, com um sistema chamado de capitalização. O que é o sistema de capitalização? Não precisa esticar a conversa, é uma espécie de caderneta de poupança à força. Você não pode, se você tiver uma sobrazinha, ficando difícil de ter, você pode guardar isso e fazer uma caderneta de poupança. Pois bem, pelo sistema de capitalização, você é obrigado, por lei, se você quer receber uma aposentadoria acima dos 5.800 reais, que é o governo federal, você tem que contribuir, e o patrão também tem que contribuir para fazer uma poupança compulsória, que no futuro, o governo garante os 5.800 reais, e essa poupança, a força que você fez por lei, completa a aposentadoria, se você quiser ganhar a mais disso. O que é que eles estão propondo nesse setor? Acabar com a contribuição dos patrões. Meu caro deputado, veja bem, se eles estão dizendo que a reforma é para corrigir o buraco, se tirar a contribuição patronal, que é 20% da folha, o buraco é mais de 700 bilhões de reais em 10 anos. É uma incongruência absoluta dessa proposta que está aí, tanto que eu acho que os deputados já perceberam e vão queimar. Aí você tem, a injustiça está posta, por isso estamos precisando discutir o assunto, mas você tem a parte de baixo que eles chamam de parametrização. Eita, palavra estranha. Mas é assim, como é que eu entro na Previdência? Então, assim, começa com uma mudança profunda, grave, no critério de idade mínima e tempo de contribuição. Hoje, você pode se aposentar por tempo de serviço. Passou 30 anos contribuindo ou 35 por mulher e homem, você, pouco importa se tem 50 anos, 55, se você começou com 17 e terou 30 anos, 47, teoricamente, uma mulher poderia se aposentar no sistema de hoje. Não é que seja privilégio, é porque a pessoa que começou a trabalhar com 17, eles acabam com isso. Daqui para frente, só vai poder se aposentar quem encontrar duas condições que eles estão impondo. Primeiro, a idade mínima de 62 anos para as mulheres, que hoje é 60. E segundo, a idade de 65 anos para os homens. O que acontece? Não basta ter 62 e 65, você tem também que ter contribuído com 40 anos para ter direito ao aposento integral. Ou seja, se você ganha 1.500 reais e se aposenta com 65 anos, mas só teve 25 anos de contribuição, você vai perder na hora da aposentadoria mais de um texto do valor do salário que você recebeu. Portanto, todo mundo que é jovem que está trabalhando hoje, precisa se interessar por esse assunto e entrar no debate. Por isso que nós do PDT estamos querendo ajudar, porque para nós não adianta só esculhambar em Brasília, jogar pedra, falar mal e voltar a dizer, esperar que o circo pegue a fogo para rir na cara do palhaço, porque no caso o palhaço somos nós, a maioria esmagadora do povo mais pobre do Brasil. Então, esse parâmetro já é injusto. Vocês pensem bem, tem muita gente aqui descendente de nordestino, vocês pensem bem, é justo que uma mulher do sertão do nordeste, do fundão da Amazônia, que tem sete malárias em média nas costas, tem a mesma idade mínima de uma senhora que trabalha no ar-condicionado na praia de Fortaleza? Não está direito, na minha opinião. Eles fizeram tudo por igual. depois você tem as aposentadorias especiais, por exemplo, os vigilantes, que hoje em dia às vezes sejam das tarefas mais arriscadas, do jeito que a segurança está, do jeito que a confusão está, os vigilantes por conta de insalubridade, de risco de vida derivado da profissão, têm direito a aposentadoria especial. Eles acabam praticamente todos, os enfermeiros, os professores. O professor, por exemplo, que tem 25 anos de contribuição, pode se aposentar hoje. se ele tiver 24 anos e 9 meses e essa reforma passar, ele vai ter que trabalhar mais 15 anos para ter direito à aposentadoria. Não existe nenhum lugar do planeta Terra que eu estudo e compreendo que obrigue o cidadão a dar aula 40 anos, porque isso é uma atividade que cansa, que desgasta, que, enfim, é insalubre do limite o professor. E aí você vai indo, policial, a mesma coisa, mineiro, que trabalha em condição debaixo da terra, correndo o risco de cair uma porra daquela, desculpa a palavra aí, porque eu fico indignado quando eu lembro, em cima da cabeça, acaba com tudo isso e fica igualzinho o camarada engravatado que trabalha. Para bem dizer, agora é um país que escritou o sangue, Chico Dânia, o Bolsonaro, com 33 anos de idade, se aposentou como doido do exército e agora entre a eleição e a posse se aposentou como deputado e ainda ganha o salário de presidente da república. Isso não é direito, isso não está correto, porque a pessoa lá de cima tem que dar exemplo. Quem quer sacrificar do povo, às vezes a nação precisa se sacrificar, mas quem quer pedir sacrifício ao povo tem que começar por si, dando exemplo. E no Brasil nós estamos tendo a gente que votou. Então, rapaz, muito obrigado a todos, por ter ouvido. Desculpe, eu falei demais, mas é essa o debate. Vamos sair daqui com duas tarefas. Uma, lembrar quem é o deputado que a gente votou, escrever para ele, mandar um e-mail, mandar um whatsapp, mandar, sei lá, um sinal de fumaça, uma carta, dizer, meu irmão, não faça um destino de manter um desse comigo. Nós temos dois aqui, o Chico Dânia, e o Paulo Ramos, esses aqui estão seguros e garantidos, porque são gente que não trai o povo. Por isso que são pessoas queridas, respeitadas, e o único amigo. mas nós do PDT, já fechando o que estamos, mas nós do PDT temos 30 em 500. Então, repare bem, nós temos 30 deputados em 500. É preciso que o povo lembre a um deputado e eu sugiro que, nesse momento, não seja ainda com revolta, porque ainda tem muito deputado indeciso, porque eles estão pagando os grandes artistas aí da televisão para falar bem da previdência e cada um deles mais rico do que o outro. Não tem um dibote de dinheiro que tem sobrando, mas querem que o povo se ferre a ponto de ficar com 400 reais apenas de benefício. Portanto, vai ter uma onda na televisão a favor e o deputado fica ali. Se eu agrado o poderoso, se o povo não prestar atenção, eles vão e fazem. Mas se nós começarmos uma grande corrente, humilde, respeitosa. Meu irmão, você passou por aqui ano passado, eu lhe dei meu voto de confiança, quero continuar votando em você, mas não faça um destroço desse comigo, com a minha família, com o meu pai, com o meu avô. Nós ouvimos falar que agora vocês estão tirando 750 de cada mil reais em cima do povo mais pobre, mexe com os mais ricos, aumente o imposto sobre o lucro de dividendos, porque tem saída, nós não estamos fazendo de conta que não tem o problema, mas agora nós sabemos onde é que estamos pisando. Essa é a primeira tarefa. A segunda tarefa é cada um de vocês ajudar ao seu vizinho, à sua tomada, ao seu amigo, ao seu companheiro de culto, ao amigo da feira, enfim, ao movimento estudantil para a gente ir criando essa onda, porque é a única linguagem que eles respeitam. A única linguagem que eles respeitam é um povo consciente dos seus direitos e que mostre para Brasília que, do jeito que vai, quem votar uma perversidade dessa não volta mais para Brasília, porque o povo brasileiro não vai aceitar mais. Mais uma vez, muito obrigada a todos. Eu vou tentar, eu vou tentar responder as perguntas, mas como eu disse a vocês, é tanta coisa, são 66 páginas, que, eventualmente, eu posso não saber de tudo. Eu já quero antecipadamente me desculpar, mas o pessoal que está me ajudando vai tomar nota do nome e o endereço. Pode ser um WhatsApp, pode ser um e-mail, pode ser um endereço de grupo, a gente manda por carta, o que for, mas ninguém vai ficar sem resposta. O que eu puder responder aqui, eu respondo aqui. O que eu não puder, eu me tomo a nota e respondo aí dessa semana. Mais uma vez, obrigado a todos por terem vindo. Obrigado, companheiro Ciro. Vou terminar fazendo uma homenagem a essa mulher extraordinária que eu aprendi a admirar, a respeitar, a querer bem e que eu espero muito que ela nos lhe dê na luta para salvar o Rio de Janeiro. Um abraço, Mataró. Nossa, Mataró. Vamos então agora, só para a gente organizar, está aqui o Rassan. Se humilha. É, nós antes vamos, antes da fala de vocês, vai ter um pequeno filme explicativo sobre a questão da Previdência e de quanto a sua peça a gente entra, a gente ser bem objetivo das perguntas e não ser repetitivo, senão a gente não dá oportunidade para todo mundo falar. Só para a gente estar cedo, aqui não tem ninguém que vende ônibus, aqui não tem comida nem água. Então quem está vindo aqui é que acredita no Brasil, tem esperança no povo brasileiro, tem inteligência no povo brasileiro, você sempre faz isso, fala isso, e esperança que esse povo acorde para te fazer aqui dentro da vida. Esse filminho foi feito pela Central dos Sindicatos Brasileiros, é uma central sindical importante que fez esse filminho e aí é tudo rigorosamente verdade o que vocês vão vendo. É bem curtinho. Som lá, calma. e aí é o que vocês vão ver. Só um pouquinho de paciência aqui pelos falhas técnicas Tudo é desculpa para a falha técnica, entendeu? O Paulo Ramos está falando uma verdade Essa reforma é tão perversa, tão antiporra Que pela primeira vez nos últimos 50 anos Todas as centrais eficazes, todas as matrículas, todas as correntes se uniram para protestar Isso é importante, que é o começo, o fim dessa gente Ok? Olá, você já ouviu falar da reforma da Previdência? Você sabe como ela pode te afetar? Ou, o que não é menos importante para o povo Ela é justa para todo mundo? Já faz tempo que nada do que vem dos poderosos Beneficia o nosso povo mais maltratado Os pobres em geralzão mesmo Hoje, vamos ver o porquê Esta reforma que o Bolsonaro quer enfiar em nossas goelas É muito, mas muito injusta Comecemos pelo fim Se a reforma for aprovada hoje Você jamais vai se aposentar Pela proposta enviada pelo Bolsonaro ao Congresso Chamada de PEC 06-19 Para um trabalhador conseguir se aposentar, ele terá que ter 65 anos e ela 62 anos Independente de onde trabalha Seja uma empregada doméstica ou um trabalhador que passa 8 horas por dia em um escritório com ar-condicionado na Avenida Paulista Oi, meu nome é Betina, eu tenho 22 anos e 1 milhão e 42 mil reais de patrimônio acumulado É tipo um grande balaio de gata É justo isso, Arnaldo? Mas como desgraça pouca é bobagem, tem mais Para você conseguir receber 60% da sua legítima aposentadoria, teria que contribuir por 20 anos Então, o que você faz com 60% dos seus rendimentos mensais hoje? Esquece aquela sorveteria ou churrasco aos domingos com seus amigos e parentes Esquece! Para ter o benefício integral, ou seja, a média dos seus salários durante toda a vida Você terá que contribuir por 40 anos, além de ter no mínimo 65 anos de idade Só que no Brasil tem desemprego a rosto E em média, para contribuir por 40 anos, o empregado precisa estar no mercado de trabalho por pelo menos 50 anos Com sorte, o trabalhador conseguirá o teto da sua aposentadoria lá pelos seus 75 anos Pense que em lugares como Itália, Alemanha, países que são um exemplo a ser seguido Em média, os trabalhadores se aposentam por 55 anos E gozam de uma terceira idade com todo o respeito que seu povo merece Por que aqui não podemos ter isso? Sabe aquele seu tio, sua tia, se fobiar até o seu pai Que faltam uns 3 aninhos para se aposentar agora? Avisa para ele ou ela que não vai rolar mais Vai ter que esperar no melhor dos mundos mais uns 5 anos, pelo menos E tem mais Sabiam que 90% dos beneficiários não recebem mais que 3 salários E que 61% recebem até a fortuna de 1 salário? E os milionários do INSS? O que eles chamam de milionários são os que ganham R$ 2.231 Sim, isso mesmo Olha o nível do absurdo Quanto aos benefícios dos magistrados e militares de alta patente Nada Já os benefícios de juízes, políticos, militares, filhas de militares Esses não serão alterados É justo isso, Arnaldo? Não Isso é a velha tática de quem bate carteira e grita pega ladrão ao mesmo tempo Dizer que vai acabar com o privilégio só para tirar o nosso e manter o deles É tipo a raposa cuidando do carinheiro, saca? E os muito pobres? E os que não contribuíram? E os trabalhadores informais só irão receber uma ajuda do Estado se tiverem 70 anos Diferente de hoje, que é 65 Acha pouco? Então toma essa Se você se acidentar no trabalho, como ocorre com milhões de pessoas todos os anos Bolsonaro quer que você receba apenas 60% do que teria direito Afinal, quem mandou não tomar cuidado com aquele torno? Você pode ficar paraplégico e ainda assim ficar sem dinheiro Mas esses caras não tem coração Claro que não É isso aí, toquei Afinal, o governo não tem dinheiro para você Que tanto gerou riquezas para o seu país Brasil, acima de quem mesmo? Muito bom, Beto Patrão, rola contigo, começa a chamar Só peço mais uma vez a gentileza De que quem for chamar recebendo o objetivo da pergunta Pessoal, a gente está com várias perguntas aqui O esquema vai ser muito simples para haver uma interação entre vocês e o Ciro A gente pediu para todos botar essas perguntas no papelzinho Escrevessem a sua pergunta e colocassem também em seu contato Telefone, WhatsApp e e-mail Porque justamente para que a gente possa depois responder as perguntas A equipe do Ciro e o Ciro possa responder as perguntas Então a gente vai chamar aqui as pessoas Que fizeram as perguntas Vai pedir para vocês virem vindo aqui para frente Aqui para o cantinho E ficando aqui quem fez as perguntas Para que vocês possam fazer então a pergunta para o Ciro Eu espero que seja bem breve E façam estritamente a pergunta que vocês fizeram no papelzinho, tá bom? A primeira pessoa é Beatriz Brasil Silva de Souza Que vai perguntar sobre a previdência dos militares, Ciro A segunda pessoa, Beatriz Brasil Silva de Souza Vem aqui para o lado, por favor, Beatriz A segunda pessoa se preparando já para cá Gabriela Oliveira A terceira pessoa se preparando para cá Ana Paula Lopes Tá bom? Beatriz Brasil Silva de Souza Tá aí? Vamos lá, Beatriz Por favor, a sua pergunta Oi, boa tarde Considerando que parte considerável do déficit da previdência De respeito aos militares Como considerar o discurso da reforma Sem considerar essa categoria? Evidentemente, aquilo que eu falei Nós não temos que ter nenhuma animosidade contra os militares Eu estou cito a dar esse exemplo porque hoje tem nove ministros militares Nove ministros generais E 122 cargos importantes de comando no governo dos militares Portanto, é necessário que eles sejam chamados à responsabilidade Para que a população não perca o devido respeito que todos temos que ter pelas nossas forças armadas Então, é necessário que eles paguem exatamente a mesma proporção do que as outras categorias pagaram E esse é um dos gravíssimos defeitos Como eu lhe disse, sem a DRU, o déficit da previdência hoje seria uns 50 bilhões Você tem 43 milhões desses 50 produzidos pelos militares Portanto, a proporção do sacrifício que se queira tirar de qualquer população Há de ser uma proporção minimamente justa com eles A nossa ideia no PDT é fazer um sistema tripartite O primeiro pilar desse sistema novo É um sistema de assistência social independente do orçamento da previdência Todo brasileiro, independentemente de poder ou não contribuir De sassadil ou de sessadil Teria direito, no nosso sistema, a uma aposentadoria garantida pelo governo De um salário mínimo Esse seria o valor menor para os deficientes, para os idosos, para os doentes, para os que não contribuíram Esse é o pilar assistência social O segundo pilar, unificar a previdência em até 5 mil reais Que abrange 90% Garantido pelo governo, um gesto de repartição Cofinanciado pelo sistema de imposto sobre lucros e dividendos Por um sistema de imposto sobre grandes fortunas Por um sistema de imposto sobre grandes heranças Que aí você não precisa sacrificar o mais pobre Para beneficiar aquele que é de classe média E o terceiro pilar, uma previdência complementar pública Sob controle dos trabalhadores Naquele regime de poupança, que é uma capitalização Porém pública, não privada E controlando pelos trabalhadores E necessariamente com a contribuição dos empresários Que hoje eles estão dispensando de pagar Agravando a conta Portanto, isso aí devia ser uma previdência igual para todo mundo Independente se é civil, se é militar, se é classe média, se é funcionário público Ou não Com uma transição garantida para um futuro Que todo mundo seja por igual do que é tratado Inclusive os militares Recentemente o governo disse não saber sobre o custo da transição para a capitalização da previdência Eu gostaria de saber quais são as considerações contra esse sigilo das informações para o público Aí você tem o sigilo Mas você tem, na verdade, uma mentira importante Porque esse custo de transição entre o sistema antigo e o sistema novo Ele também tem a ver com a forma com que o sistema novo se financia Por que que eles não divulgam? Porque ao dispensarem a contribuição dos patrões O buraco que eles querem consertar aumenta Portanto, o custo de transição pode ser simplesmente igual ao sacrifício que ele está impondo ao conjunto da população Eu estou terminando esses cálculos Não tenha a menor dúvida Eles estão falando que essa previdência covarde e antipovo como ela está Que só pega dos pobres pelo menos 75% Em cima de quem ganha até 2.150 reais Esse custo O custo de transição sem a contribuição Quer dizer, a reforma do jeito que está perversa Economizaria um trilhão em 10 anos Com o sistema de capitalização dispensando a contribuição dos patrões Pode ter certeza que o custo não é menor que 500 bilhões Portanto, ele tira um trilhão dos mais pobres E devolve para os mais ricos 500 bilhões Sobrando 200 Para o buraco da previdência Em 10 anos Dividido em 10 dá 20 Com um buraco de 50 É a grande mentira que está aí Porque calcular isso Até nós, que não somos governo Temos condição de fazer Sem precisão Mas logo mais eu vou trazer a pouco o passado na lei deles A mentira que eles estão fazendo com o povo brasileiro Boa tarde Meu nome é Ana Paula No começo o senhor, na verdade, já até respondeu a minha pergunta Mas de repente tem algumas pessoas que serão depois E podem querer saber Por que a reforma da previdência É tão importante para a geração de empregos Veja O emprego é consequência de desenvolvimento E desenvolvimento é consequência de investimento No Brasil Vou falar agora fora de previdência Por que nós não temos desenvolvimento? Porque tem quatro motores Os quatro motores mais importantes Da máquina do desenvolvimento Que gera emprego Estão enguiçados E a oficina não está nem sequer entendendo isso Está com o carro lá parado Com a situação agravada E eles não estão capazes nem de olhar Quais são os quatro motores que estão enguiçados Primeiro motor Todo mundo aqui vai entender ligeiro demais Ver se Brasília abre os ouvidos Mas na verdade não é porque não entende não É porque ninguém serve a dois senhores Está escrito na Bíblia E os senhores a que eles servem São os banqueiros Que não estão perdendo nada O Brasil fechou 13 mil indústrias Nós estamos aqui em Bangu Bangu foi uma grande indústria Que já foi fechada lá atrás Hoje no Brasil Nós estamos nos últimos três anos Do irmão dentro da Dilma para cá Nós fechamos 13 mil indústrias 220 mil pontos de comércio Foram fechados no mesmo período do Brasil Em três anos Portanto nós estamos produzindo desemprego em massa O primeiro motor O primeiro motor é o consumo das famílias E ninguém precisa ser economista para entender Se a família pode consumir Ela compra mais no comércio Se o comércio vende mais Compra mais na indústria Se a indústria vende mais no comércio Produz mais E tudo isso gera emprego E imposto Para o governo pagar melhor A saúde, a educação, a previdência, etc Como é que está o consumo das famílias hoje? 14 milhões de desempregados 23 milhões de brasileiros Da informalidade Correndo do Rapa Nas ruas da cidade Só organizando o comércio normal E você tem 63 milhões de brasileiros Com nome sujo no SPC Muitos estão aqui nessa sala Se consideram o pior homem do mundo A pior mulher do mundo Porque está com nome sujo no SPC Meu irmão, se fosse 2 milhões Até você podia botar a mão na cabeça Que passou da conta Mas 63 milhões Não é culpa do povo 63 milhões é a maior proporção De inadimplência Da história do capitalismo mundial E não tem saída Sem o governo ajudar Reestruturando essas dívidas De forma negocial Como eu propus na campanha Então, primeiro motor Grimpado, estrangulado Consumo das famílias Se a família não consome O comércio não vem Se o comércio não vem Comendo da indústria Se a indústria não produz Fecha O segundo É o investimento Dos empresários Os empresários brasileiros Como nós temos A maior taxa de juros do mundo Desde os anos 80 Infelizmente Isso passou Perão Henrique Passou Lula Aí você melhora de vida Quando as coisas vão lá fora bem Quando lá fora as coisas vão mal A gente quebra aqui dentro Então, depois do real Todo mundo ficou feliz E o país quebrou Com o Lula Todo mundo melhorou muito de vida E com a Dilma O país quebrou Porque não tem projeto Resultado Os empresários hoje devem Três trilhões de reais O empresariado brasileiro Está devendo Três trilhões de reais Seiscentos bilhões de reais Desses três trilhões Já estão indo Para a ficha suja Porque já não estão pagando Na conta direito Resultado O sistema financeiro Retrai Não rola mais a dívida E você tem então Investimento privado Estrangulado É o segundo motor Não tem saída Se a gente não mudar Uma estrutura Uma reestruturação Dessa dívida E o Brasil tem como fazer isso Tem quanto o Brasil Tem caixa econômica Tem BDS Tem reservas cambiais Com o talento Com o Brasil Que nós temos lá fora Tudo isso dá para fazer Um movimento Para reestruturar O passivo das empresas Em troca de um programa De investimento Que gere emprego Salário, renda E imposto Para melhorar A renda do governo E o terceiro motor É a renda do governo Desde que mete-se esse índice O Brasil está investindo Hoje A menor quantidade De dinheiro Da história Está se aproximando De zero Então vejam Nós temos 24 mil obras paradas No Brasil Obras, por exemplo Como o Compeja Aqui no Rio de Janeiro Que já chegou A ter 8 mil Pessoas trabalhando Hoje não tem Só que uma da manutenção E assim o Brasil É um cemitério De dinheiro De obra parada Porque o governo Não consegue Sair da presa Dos juros Então é preciso Consertar a conta pública E de novo Lucros e dividendos Grandes heranças Grandes fortunas Exatamente como O mundo inteiro faz O Brasil não faz Para de novo Pesar a conta A marca Estalhada Impagável Em cima de um povo Que já está tão sofrido E o quarto motor Primeiro O consumo das famílias O segundo Investimento das empresas O terceiro Investimento do governo Minha casa Minha vida Está parado Você tem condição No Brasil De fazer um milhão De empregos Assim do dia para a noite Só com financiamento Sem ser dinheiro Do tesouro Fazendo um programa Massivo De saneamento básico De urbanização De favela De reestruturação De comunidades Tipo aqui da Baixada Fluminense Ou mesmo aqui Da periferia Do Rio de Janeiro Enfim Tudo isso está na mão Para fazer Um governo Que saiba Onde pisar E não esteja preocupado Só em fazer o benefício Para os estrangeiros E o quarto motor É que o Brasil Destruiu a sua indústria Nacional Então você vê hoje 80 de cada 100 remédios Que a gente compra Na farmácia Vem aí na esquina No Bangu Vem de estrangeiros Todos os celulares Que estão na bolsa Ou no bolso De vocês aqui São importados Hoje para bem dizer O Brasil que tem Autossuficiência Em refino de petróleo O Brasil está importando Praticamente Um de cada quatro litros De gasolina E óleo diesel Que a gente queima Nos carros e ônibus Do Rio de Janeiro Importando do estrangeiro Em dólar Ou seja O Brasil tem Precisa de uma política Industrial E de comércio exterior E que qualquer crescimento Que nós temos hoje O país quebra Porque importa muito mais Não tem o dólar Para pagar Quebra Aí vem o filme Que quebrou a Dilma Que quebrou o Fernando Henrique Isso também pode ser consertado Complexo industrial Do petróleo e gás Complexo industrial Da saúde O complexo militar Por exemplo O Brasil gasta Bilhões de reais por ano Comprando os AP3 Dos militares Esses carros Militados As armas Os fuzis As munições Os foguetes Os aviões Isso são bilhões de reais De dólares por ano O Brasil está comprando Praticamente isso Tudo do estrangeiro Quando podia comprar Aqui que é o próprio Zé que paga Gerando emprego Aqui mesmo Então Se tivesse uma política Industrial E de comércio exterior Esses quatro motores Precisam ser consertados Aí o emprego volta Vamos chamar mais Eu queria aproveitar E agradecer os organizadores Queria mencionar todos Pessoalmente Mas eu quero fazer Com o meu tesouro Que eu estou preparando Para o futuro Que é o nosso Léo Nosso companheiro Obrigado aí pela organização Impecável E mais uma vez Desculpe pelo acaso O que é o André Luiz dos Reis Que fez uma pergunta Sobre capitalização André André Daniel Carvalho Perguntou também Sobre previdência Daniel Carvalho E o Binho Guimarães Boa tarde Ciro Meu nome é Daniel Carvalho A gente vem acompanhando Nas redes sociais O pessoal falando Sobre a reforma da previdência A reforma da previdência O artigo A reforma da previdência A gente For pesquisar Tem pelo menos Três projetos E agora Recentemente O congresso Está começando A especular A ideia De fazer texto Substitutivo E tentar ver Uma outra proposta Como é que o PDT Se posiciona Em relação a isso? Ele está fazendo Daniel Uma coisa muito importante Quando a gente diz Há reforma E aí tem que aprovar Há reforma Parece que só tem Uma resposta Para aquele problema E aí o povo Que é muito sensível Muito humilde E mesmo por sacrifício O povo Tende a querer Não, vamos ajudar Acabou de se eleger Mal que tem Não enterou Cinco meses ainda Tem aquela boa vontade Que é boa que a gente tenha Mas o que o Daniel Chamou a atenção E eu já estou tentando Mostrar para vocês É que não existe É que não existe Há reforma Essa é a reforma Essa é a reforma do Guedes Essa é a reforma do Bolsonaro Que tem esses defeitos Mais pobre Sem brigar Esculhambava a reforma da Previdência Essa é a reforma do Guedes Na lata do Fregues E faz o oposto Do que prometeu Nós do PDT Temos nojo disso Pode ser Direita ou esquerda Então o que é que nós fizemos Nós estamos no caminho Mais difícil Hoje eu também gostaria Com você De estar em casa Eu estou agarrado Tentando ajudar o povo A entender Então o que é que nós fizemos Nós apresentamos Uma proposta inteirinha Que tudo que eu escolho A veina do Bolsonaro A nossa proposta Corrige É certo? E nós temos Como defender Transformando essa proposta Num emenda Que está tramitando lá A proposta que eu não falei Eu vou aproveitar A tua pergunta, Daniel Lá está o seguinte Já passou A primeira etapa Que é a comissão De Constituição e Justiça Isso não é grande prejuízo Porque a Constituição e Justiça Não fala sobre Se a reforma é boa ou ruim Ela apenas diz Que é correto Se disputa ou não Então passou E basta a maioria simples De um voto Agora Ela está na comissão especial Dos 15 e 13 deputados Os partidos escolheram 49 Só 49 Que vão olhar agora Com mais profundidade A condição Do que é bom Do que é ruim Na própria reforma da Previdência É, aqui nós temos dois Mas não são da comissão São também? Da comissão especial? Olha aí Temos dois deputados Estão presentes aqui Que são da comissão especial Então nós temos quatro É isso? São Paulo Que saiu Ah tá Então nós temos deputados Nossos nesses 49 E aqui já vai ser um negócio mais difícil Já não vai ser tão fácil passar Mas vamos dizer Porque a pressão é grande Que eles daqui até o fim de julho Antes do recesso Que eles passam Porque eles precisam só ter um voto a mais Dos 49 eles precisam ter 25 Se eles tiverem 25 Ela passa na comissão E aí vai pro plenário Onde os 513 deputados votam E aí a vantagem vira pra nós Pra eles aprovarem Eles precisam botar 308 votos a favor Não é só metade mais 1 Portanto a diferença que cada um de vocês pode fazer Pode ser a diferença de vida ou morte Aquele conversa Aquele contato Aquele e-mail Aquele telefonema Aquele zap zap Pro deputado Eu volto a dizer Não falo Não escolhamos ainda não Vamos dar uma chance Pro deputado A gente tem que respeitar Ele tá ali impressionado E tal Vamos lembrar ele A qual o senhor Ele deve servir Então meu irmão Olha eu soube Tá aí a votação da previdência Tive aculado no seminário Discutir umas coisas Eu quero saber se é verdade Isso é mentira E tal Mas sendo verdade Não faça um destroço desse comigo Não vote um negócio desse daí Melhore isso Resolva o problema Etc, etc Aí acompanha o voto Se a gente tiver Eu acho Que do jeito que já tava Nós vamos ganhar a parada do BPC Não vamos deixar cair pra 400 reais Do jeito que já estamos mexendo Nós já vamos ganhar dos professores Eu acho É preciso tomar cuidado E talvez vamos ganhar também a dos rurais Mas isso é pouco O mais grave é pra todo mundo Que é Você, como tá dito aqui Tem que trabalhar 40 anos E ter 65 anos ao menos Ou seja, se você for operado Na construção civil Ou comerciário Nesse país Você passa 20 anos Você é desempregado pelo menos 5 anos Nesses 20 No Brasil é assim Então se você passa 20 anos contribuindo E 5 não contribuindo Você vai ter que trabalhar mais 25 anos Pra completar os 15 Compreende? De maneira que com 65 Você não vai se aposentar Vai lá pra 75 E aí você não vai passar nem 6 meses aposentado Porque a expectativa de vida é 73 Então é uma perversidade Que eu acho que nem eles sabem Me parece às vezes Que eles botaram o bode na sala Sabe, botaram uma coisa ruim demais Pra recuar E dar ali como se tivesse sido uma vitória Nós precisamos lutar Portanto, Daniel, essa é a coisa Nós vamos contra essa reforma E vamos propor uma alternativa Em todos os fóruns que a gente puder propor Respondendo ao problema da Previdência Pra não ficar a história De que a gente só fala mal E não se preocupe com os problemas do país Porque amanhã Se um de nós for por poder Nós vamos ter moral de dizer Não, lá no Bangu 3 anos atrás 4 anos atrás O Ciro Bangu estava dizendo lá Que a reforma do Bolsonaro era ruim Mas que o assunto é sério Que precisa ser discutido E ele pode voltar no Bangu Como presidente da República Pra dizer Bora retomar aquela conversa Para fazer O que é que teve o público O povo é do mundo Boa tarde, Ciro Meu nome é André Luiz A minha pergunta é sobre O sistema de capitalização Minha pergunta é Se a gente adotar esse sistema Em alguma medida Em algum grau Isso significa necessariamente Que a gente vai colocar Os recursos dos trabalhadores Na mão de bancos privados Fundos de investimento privados Ou se existe saída pra isso A gente passar pra esse sistema Sem fortalecer o rendimento Essa é uma pergunta O meu nome é teu nome? André, essa é uma pergunta Muito importante Porque a grande novidade Que nunca ninguém conversou muito Não é o parâmetro de idade Que a gente acaba entendendo mais rápido É como é que muda De um sistema de repartição Em que o trabalhador de hoje Bota o dinheiro no povo Pra ser repartido pro aposentado A capitalização é diferente A capitalização O trabalhador de hoje Bota o dinheiro no povo Pra ele mesmo Ou seja, ao invés de na repartição O trabalhador de hoje Financiado aposentado Na capitalização É cada um de nós Poupa compulsoriamente Com força de lei Para si mesmo Financiar a sua própria Isso é uma mudança Muito importante E a pergunta dele é chave Vou acrescentar uma coisa Pra repetir Que não está na pergunta Mas faz parte da inteligência Da pergunta dele Quando você faz isso Você cria uma montanha de dinheiro São os fundos de capitalização Na proposta do Bolsonaro Eles estão querendo Que este grande fundo Saia dos corpos públicos E vá para os bancos privados Que vão administrar Essa poupança do trabalhador E se der certo O trabalhador vai ter A poupança dele bem administrada E se micar O trabalhador paga o prejuízo Lá nos... E aí é outra coisa E eles tiram a contribuição patronal Portanto o trabalhador Fica só com a pequena contribuição dele E ainda na mão de um banco Que pode amanhã quebrar E micar a previdência dele Diferente da de hoje Que o governo Mesmo não ter dinheiro Por lei é obrigado a garantir Então como é que a gente... Nós somos contra esse modelo Como é que a gente pode fazer Uma previdência complementar De capitalização Sem esses riscos Fazer com que ela seja Como na nossa proposta Pública Porém nem sequer o governo Deve mandar nela Ela deve estar sob controle Direto dos trabalhadores E dos seus coletivos Elegendo diretamente Os conselhos de administração Que vão administrar E como nós temos muito trauma A nossa ideia É super regular O destino E a forma de aplicação Desse montanha de dinheiro Pelos primeiros 10, 15 anos De maneira que não exista A investimento de risco Aí se fica complicado Vamos fazer então o seguinte Não vamos estudar não Vamos olhar como é que os outros Países do mundo fazem Eu estudei 60 países do mundo Tem país rico Tem país pobre Tem país classe média Para olhar como é que o mundo faz Dos 60 países 59 Usam regime complementar De previdência De capitalização Porém 59 Obrigam a contribuição patronal Só um país Não tem É o Chile E esse quebrou A previdência do povo Hoje 90% das aposentadorias Do povo do Chile É menor do que O salário mínimo do Chile Porque tiraram A contribuição dos grandes E hoje O Chile já está Com um projeto de reforma Obrigando os empresários Os patrões A pagar O sistema de previdência E obrigando O sistema A ser público Sob controle dos trabalhadores Ainda para entender melhor Os funcionários da Petrobras Dos Correios Do Banco do Brasil Já tem uma previdência assim De capitalização complementar Então veja bem O bancário do Banco do Brasil Até um certo valor A previdência dele é do INSS De repartição igual Como todo mundo A partir desse valor O funcionário do Banco do Brasil Tem um fundo de pensão Chamado Previ Que é uma das maiores fortunas Hoje no Brasil E quem controla a Previ Não é o governo São os próprios funcionários Do Banco do Brasil Que elegem O Conselho de Administração Que por sua vez É o responsável Por dizer Olha, nós vamos aplicar Isso aqui E a pular E a pular E o extra que eles têm Para melhorar o fundo É pago nisso Tem muita malversação Muita corrupção Muito desvio de dinheiro Mas nenhum funcionador Do Banco do Brasil Quer sair Da Previ A Caixa Econômica Tem o FUNCEP É a mesma coisa O Correio Tem o Postales É a mesma coisa O que mais que eu falei A Caixa Petrobras Tem o Petros Que é a mesma coisa Então a ideia É que todo trabalhador Tinha isso Até 5 mil reais Que é 90% O governo garante Um sistema de repartição Quem quiser ganhar Acima disso Contribui Com a contribuição Previdenciária Do patrão também Para a caderneta De poupança De ele mesmo E a soma Dessas cadernetas O fundo de pensão Dos trabalhadores É de ser administrado Na nossa proposta Pelos próprios Trabalhadores E vincular Nesse investimento A produção Para evitar A especulação E o risco Do sistema financeiro Privado Alversar esse dinheiro Ciro Boa tarde Sou o Binho Guimarães Minha pergunta É como tornar A reforma da Previdência Mais justa E se de fato Ela pode ser justa Considerando os absurdos Números de desemprego De informalidade Especialmente Para a nossa juventude Que hoje tem sérias dificuldades Para ingressar No mercado de trabalho E pode morrer Sem se aposentar Veja O Brasil Perdeu oportunidades De ouro De encaminhar Esse conjunto De reformas Em ambiente De crescimento Econômico E isso é um leite derramado A gente não pode Mais se queixar E agora Esse governo Está querendo fazer Uma espécie De cavalo de pau Na pior hora Da história Porque volta a dizer Os números São terríveis Nós temos 14 milhões De brasileiros Desempregados E entre 28 Eu falei E 32 milhões De brasileiros Na informalidade Se eu se somar 32 com 14 Dá 46 Milhões De brasileiros Da população Sadia Para o trabalho Que estão fora Da previdência Vão precisar Todos vão precisar Nem que seja Da tragédia Do benefício De prestação continuada Ou que Deus O livre Do auxílio Presídio Ou da invalidez Que eu não quero Ter toda a nossa comunidade Para ninguém sofrer Mas esse é um assunto Terrível Então se você tem 46 milhões De pessoas Que mais cedo Ou mais tarde Vão pesar Na seguridade social E não estão Podendo contribuir É a pior hora Para você fazer A reforma Não é? E ainda assim Você não devia fazer Em nenhuma hipótese Esse jogo De pesar 70% 75% Do ajuste Do sacrifício Pesar sobre as pessoas Que ganham Até 2.154 reais Que é o lado Mais pobre Portanto Fazer uma reforma Nessa hora Já não é a melhor Hora Fazê-la Desconsiderando A informalidade E o desemprego É burrice E agrada E agrada o sacrifício E fazê-la Desconsiderando A reforma Tributária De onde você Pode tirar Mexendo Com menos 1% Veja bem Vou dar aqui O nome Banco Itaú Eu pago o cara Para essas coisas O Banco Itaú Mas é para vocês conferirem O Banco Itaú Distribuiu 9 bilhões De reais De lucro Para 4 famílias 9 bilhões De reais O Banco Itaú Distribuiu De lucros E dividendos Para 4 famílias Controladoras Do Banco Itaú Sabe quanto eles pagaram De imposto Para embolsar Esses 9 bilhões Nem um tudo Nenhum centavo Isso não existe Nenhum país do mundo Nenhum país do mundo Tirando a Estônia Que é um país pequenininho E tal Nenhum país do mundo existe Lá nos Estados Unidos Que é um país do capitalismo O imposto Sobre grandes heranças Grandes heranças Esqueça Quem tem patrimônio Até 2 milhões 3 milhões de reais Não tem relevância nenhuma Não tem que contribuir Nada A classe média brasileira Já vive dobrada Pagando dobrada Porque não acredita Em planos Não acredita Em uma saúde pública Paga planos de saúde Não acredita Em a proposta A crise é tão Grande que 1 milhão e 600 mil Brasileiros abandonaram O plano de saúde Agora No primeiro Cinco meses Do Bolsonaro E foram para o SUS Por não darem conta De pagar Os planos de saúde Tamanha é A extensão Da crise brasileira Pois bem As heranças Nos Estados Unidos As grandes heranças Pagam 40% De imposto Sabe quanto é No Brasil 4% Então repare É uma questão De saber de saber De novo A que senhor Você quer servir Ou você pode Cobrar de 1% Mais rico Barão Que tem de tudo Do bom Até de milha Para gastar E estragar Ou você cobra Do bizarro O que eles estão fazendo? Aproveitando a desorganização Do povo A descrença O nojo Do povo Tem na política Então ensino Em cima Do mais pobre Essa é a nossa ideia A nossa ideia É o oposto É fazer esse tributo Sobre heranças É fazer o tributo Sobre grupos de dividendos E diminuir profundamente A necessidade De sacrifício Na previdência E quando for Distribuir Por valores Obrigado Só para Subir até a plateia A nossa ideia A nossa proposta É que a gente tenha Um tempo Para reunião Para as 14 horas Mas se não Começa o pessoal Também A gente é filho de Deus A barriga Começa A fazer barulho Todo mundo quer comer Pode ser? Pode A plateia concorda Que as 14 horas Acontece? Então o concitário Aprovado Continua Pessoal Vamos lá Rodrigo Palma Por favor Sua pergunta está aqui Vem para cá Rodrigo Palma Fabiana Rospan Por favor Fabiana Vem para cá também E a gente tem O Lucas Alvarez Lucas Alvarez Então vamos lá Rodrigo Palma Fabiana Rospan E Lucas Alvarez Pessoal Tem muita gente Perguntando para a gente Quem quer fazer pergunta A gente tem um tempo De 14 horas A gente vai pedir para vocês o seguinte Quem quiser fazer pergunta Não tem problema A gente vai dar trabalho Para o Vicente Para o Ciro Vamos mandar as perguntas Todas para a equipe deles A gente vai sistematizar tudo Digitalizar Cada pouco Pera o trabalho Para o Vicente Mas peguem Os cartãozinhos de pergunta Quem ainda quer fazer pergunta Peguem os cartãozinhos de pergunta Lá atrás Aquele rapaz Com a blusa do Bangu Com o Maragato Vermelho Levanta o braço aí Vinícius Aquele rapaz Lá em homenagem ao Bangu Com o Maragato Vermelho Está com os cartãozinhos de pergunta Entregue as perguntas Para a gente E as que não forem lindas A gente vai responder vocês Está ok Então quem quiser fazer pergunta Manda para a gente Está bom Rodrigo Palma Fabiana Rospan E Lucas Alvarez Aqui do meu lado Por favor Boa tarde Ciro Boa tarde a todos Minha pergunta Que você não fez anteriormente Mas vou tentar Reformular E dar um novo endereço Na sua perspectiva Caso esse modelo De capitalização Seja aprovado Qual a chance De ele cair Na mão do setor bancário Privado Nesses oligopólios Do setor financeiro E qual o impacto disso Na população mais pobre Do Brasil E se na verdade Ao invés de Colocar como primeiro Ponto de partida A reforma da Previdência Não deveríamos fazer Uma reforma tributária Bom, como toda pergunta Inteligente Já tem a resposta Claro que nós Serão, Serão Só um minutinho Só um minutinho Só para pedir para as pessoas Nós estamos transmitindo ao vivo Por todos os que estão Aderindo à nossa rede Então O pessoal quando passar aqui na frente Não passa em frente à Câmara Porque a gente já tem uma produção Não muito profissional Então a gente tem que ajudar Desculpe Mas é só para não atrapalhar Quem está de casa Quem rica ou reclama Que estão na frente Obrigado Então veja Só no nosso país Nesse momento trágico Que nós estamos vivendo Na política É que você encaminha Uma reforma da Previdência Separada da reforma tributária Porque isso não é possível Como eu disse a vocês A Previdência não quebrou ontem Ela vem trincando ao longo dos últimos 25, 30 anos E os políticos fomos fazendo puxadinho Então ela foi trincando A gente aumentou a contribuição do trabalhador Foi trincando A gente aumentou a contribuição do empresário Foi trincando A gente criou o PIS Foi trincando A gente criou a COFINS Foi trincando A gente contribuiu Para financiar a Previdência Só que fica claro Que uma parte dessa bacia Não é contribuição previdenciária É contribuição tributária Portanto é óbvio Que a gente tinha que encaminhar As duas coisas juntas Por isso que eu falo Que uma das formas De resolver o problema Da déficit da Previdência É segregar Ou seja Tirar das despesas da Previdência Todos os benefícios Que ela paga De gente que não pôde contribuir Por exemplo A Constituição de 88 Botou 10 milhões De trabalhadores rurais Que não tinham condição de pagar Para dentro da Previdência Para receber Nada mais justo O trabalhador rural brasileiro Até 88 Vivia em condição Análoga A condição de escravo Portanto ele entrar Para receber Está justíssimo Na nossa opinião Só que não podia ter sido Dentro do orçamento Da Previdência Porque a Previdência Funciona Como eu disse Quem está trabalhando Financia Quem está aposentado Se eu não trabalhei Não contribuí Ou não pude contribuir Não tive o direito De contribuir E eu entrar para receber Eu quebro o orçamento Da Previdência É o botar culpa Na Previdência Quando na verdade A culpa é da política Que não fez a coisa direito Que era criar um programa De renda mínima De cidadania Equivalente a um salário mínimo Que é o valor Que eles recebem Por conta do tesouro Nacional Como no fim é Porque quando o buraco Da Previdência aponta O tesouro É que bota o dinheiro Então para que mascarar Essa confusão E dizer que é culpa Da Previdência Tira a Previdência E bota direto No tesouro O que foi De ser fácil No tesouro Justamente A Previdência Fica para ser financiada Pela Previdência Aí se eu tiro A contribuição patronal E eu não mudo A sistemática tributária Na verdade Eu estou dando Um tiro no pé Eu vou desfinanciar A Previdência A médio prazo A médio prazo Não, a curtíssimo prazo Só para vocês verem O Bolsonaro é tão despreparado Mas ele ouviu o Galo cantar Ele não tem a menor ideia De aonde Que é o problema Não é que bota a gente No poder Que nunca teve estranhência A gente às vezes Está de boa vontade De renovar E tal Mas a presidência Da República Não é lugar Do Cabo fazer estágio Uma hora dessa Pode acreditar Se o Cabo for muito experiente E o serviço ainda é pesado Imagina um camarada Que nunca administrou Então só para vocês Se eu souber O que eu estou dizendo aqui Ele vai pirar Porque o negócio É tão complicado Que se essa reforma dele Passasse O benefício Para os corpos do governo É alguns milhões No primeiro ano Uma dezena de milhões No segundo ano De maneira que Passa o governo dele E não vai ver esse dinheiro Só para vocês verem Como o bicho é Despreparado Então vai fazer Um negócio Que seria teoricamente Para o futuro Sendo que para o futuro Vai sair a contribuição patronal Aí volta um buraco Maior do que estava antes Então é a estupidez E os custos da transição Que o colega senhor já perguntou Portanto fazer a reforma tributária Junto com a previdenciária É absolutamente essencial E outra questão É o risco Do jeito que essa reforma está O regime de capitalização Joga todo o dinheiro do povo Na mão de cinco bancos Dois ainda são públicos O Banco do Brasil E a Caixa Econômica Porque o Brasil Ao longo dos últimos 20 anos Irresponsavelmente Permitiu que apenas cinco bancos Concentrassem 85% De todos os movimentos financeiros Do país Só para vocês terem ideia Os Estados Unidos Que é um país capitalista Não tem nada de esquerda Tem cinco mil bancos Competindo com o outro Para ganhar o cliente Diminuindo a taxa de juros Diminuindo o serviço As taxas de serviço Melhorando o serviço No Brasil são cinco bancos Controla tudo Porque o Brasil deixou No longo dos últimos 20 anos Isso acontecer Se passasse essa reforma Que o Bolsonaro está propondo Todo o dinheiro da Previdência Sai do toque do governo E vai para a mão Dos banqueiros privados Que ficam simplesmente Com um poder de vida ou morte Sobre a poupança do povo Se o banco, por exemplo Quebrar Quebra a poupança do povo Que é o que aconteceu No Chile Oi senhor Meu nome é Haslan É Fabiana Haslan É Eu sou da cultura progressista Nosso chefe É um núcleo Que a gente pretende Implantar Para conseguir Em 2022 Eu fiquei pensando Sobre o que você falou Me chamou muita atenção O seguinte A ideia da desvinculação Da receita Que me parece Que foi criada Primeiramente Com a intenção De atender Saúde, educação Emergencial Lá no governo Fernando Henrique Pelo menos Exato E aí Ela foi se repetindo E foi se estendendo E virou a dru E tal E agora está Para 2023 E parece que Do governo Talvez Lula Para cá A ideia Já não era mais Saúde e educação E nem aquelas Emergências Mas desviar tudo Para a questão Da dívida pública E parece que O problema é a dívida pública Eu assisto muito Você falar Sobre a dívida pública Sobre a auditoria Da dívida pública E tal Eu quero saber De você Da sua opinião Em razão De toda a sua experiência Se politicamente Faticamente Porque instrumento jurídico A gente não tem A força é do parlamento Se ele quiser Ficar estendendo Essa emenda Para sempre Vai estender E ponto final Mas se politicamente Isso é factível É possível fazer Essas pessoas Mudarem de ideia E parar Desse DRU E tudo Para a dívida pública E eu acho Que é essa A razão Pela qual Ninguém quer mexer Com a dívida pública A DRU vai para lá Então vamos reformar Previdência Talvez se eles arrumam Algum dinheiro Me parece Eu não sei se o senhor Fácil Assinei Corretamente Obrigado Muito obrigado Eu a você Veja O que ela está dizendo É a chave de tudo Vamos sair da Previdência E vamos falar Sobre o orçamento Da União Orçamento É um plano Que vira lei Todo ano Portanto é lei É só a gente entrar Na internet Está escrito lá O governo É obrigado Todo ano Ali por setembro A mandar para o Congresso O plano Do que ele vai arrecadar No ano que vem Tudo que ele vai arrecadar E o plano Onde ele vai aplicar Esse dinheiro Isso é o orçamento Então é uma lei Que prevê E determina Ninguém pode gastar nada Nem arrecadar nada Fora do que essa lei Prevê Então no orçamento brasileiro As coisas estão Da seguinte maneira De cada cem reais Que está previsto No orçamento De arrecadação E despesa Do orçamento Ele bate Zero a zero De cada cem reais Que o governo Prevê Que vai receber E gastar Cinquenta e um reais São Rolagem de dívida Pública Juro E amortização Portanto não sou eu Que estou zangado Com dívida Qualquer um aqui em casa Do seu salário Está com Parecendo até dificuldade Está com o nome do SPC O credor O agiota Na esquina Já está começando A querer ser violento E tal Tem uma hora Que você senta Com a patroa E faz a conta Tem papel ali Vamos ver aqui Como é que está o orçamento Eu estou ganhando tanto Não é o tamanho dela É o jeitão dela É como é que ela Como é que ela se apresenta Do prazo Vis a vis a minha renda Pois bem No Brasil E só no Brasil É tão violento O controle dos bancos Sobre o orçamento público Que um quarto da dívida brasileira Que é de 5 trilhões e 400 bilhões de reais Vence em 4 dias Então não tem Então não tem pelo ano Não tem reforma de previdência Não tem sistema tributário Não tem perigo Do Brasil Tendo que pagar Um quarto da dívida De 5 trilhões Dá 1 trilhão e 400 bilhões Para uma arrecadação De 600 Não tem Milagre Portanto o problema Aí 51 de cada 100 reais É a dívida 25 de cada 100 reais É a previdência E aí você tem As outras despesas todas Educação, saúde, segurança Em cima dessas despesas todas Eles meteram Um teto de gastos Na construção Com Michel Temer E isso é o que explica Essa esculhambação Do corte na educação Que está indo milhões De idiotas Imbecis Para a rua Como se defendendo Do presidente da república Chamou nossos professores E estudantes De imbecis idiotas Porque ele não compreende Ele não entende Que não tem Nenhuma estrutura organizacional Universidade Que você corte 30% do orçamento E ela possa ser administrada Um dia para a noite Justo no setor Que o país mais precisa Qualquer da Estado Sabe que o Brasil Se tiver que fazer Sacrifício de tudo Precisa melhorar a educação É aí que nós vamos mudar As coisas no país A gente está fazendo justamente O oposto Então repare 51 de cada 100 Não mexe A DRU A conversa do Fernando Henrique Era saúde e educação Mas a DRU Sempre foi catar dinheiro Na previdência Da educação Da saúde Para a dívida Na juros de banco Isso Bastante bem Eu sei o que eu estou falando 25% da previdência Eles estão indo em cima Pegando o menor E aí você tem Tudo mais Com essa pedra de gasto Arrochando Abaixo daquilo Que já foi o ano passado Então vem muita confusão Por aí Muita confusão Aí a pergunta política É Tem condição de resolver isso? Tem E não tem Porque essa é a grande alegria Do Lula O governo Lula Sim, mas o Lula Por exemplo Eu fui amigo Foi ministro dele Não, não tem problema Eu fui ministro do Lula Ajudei Mas o Lula Deixou passar Uma ocasião de ouro De mexer nessas coisas E o PT não fez Por exemplo O imposto sobre heranças O imposto sobre lucros E dividendos O imposto sobre grandes fortunas Na hora que a gente estava Com a força do mundo todo Que o Lula tinha Popularidade dele E tal Isso aqui Passava a livreira demais E essa é a resposta Da sua pergunta Ou a gente só tem condição Agora se a gente Restaurar um ambiente Em que o político Líder do país Tem a força popular Porque o jogo é isso Quando acaba a eleição Quando você tem eleição Os políticos Vêm de um povão Aí todo mundo sabe Os políticos A gente sabe O que é que o povo quer ouvir A gente sabe O que o povo quer ouvir Que precisa melhorar a saúde Precisa melhorar a educação Precisa melhorar a segurança Precisa tratar do emprego E aí realmente Todo mundo repete a mesma coisa Ninguém acredita mais inácio Nada mais A gente precisa Renova a esperança Escolhe um Aí vão pra Brasília E a gente vai pra casa A gente esquece o nome De quem a gente votou Mas os banqueiros Estão lá em cima Todo dia Estão lá falando com eles Estão pressionando Estão fazendo propaganda Estão dando dinheiro Por fora Até agora Países estrangeiros Estão jogando dinheiro Aqui dentro No Brasil Porque O que está em jogo São nossas riquezas Eles vão entregar o petróleo Já entregaram A Ibrahé Para os americanos Estão entregando a Amazônia Enfim Entregaram a base de Alcântara Para os americanos É o que se trata Esse é o jogo Não tem lugar de poesia Nem de conversa de neném É um jogo De cobiça internacional E os nossos governantes Não estão a serviço Para a defesa do país Estão a serviço O camarada vai pra coisa Só falta agarrar Na braguilha do Trump É uma coisa nojenta Eu fico morrendo de vergonha Do que eu vejo Ver o meu país exposto Numa contradição dessa Mas Daqui a pouco tem eleição Daqui a pouco tem eleição Se a gente tiver A condição de eleger alguém E ter compromisso de vida Com esse conjunto de valores E esse alguém Ao invés de dizer Deixa que eu chute Procure antes As coisas que está pensando em fazer E chegar na primeira hora Negociar Porque negociar Com a política É normal A gente não pode achar Que o presidente da república É o todo mundo É muito ruim Isso é rei E não existe mais Desde a revolução francesa Nem rei Que pode mandar Que mandar na vida ou na morte Portanto negociar É uma arte da política Desde que a negociação Possa ser assistida Por crianças Antes das 10 horas da noite Ou seja Não pode é comprar voto Não pode é subornar Não pode é roubar dinheiro público Mas negociar Puxar uma emendia pra cá Prestigiar o político Prestigiar o deputado Isso é normal Em toda a democracia do mundo Isso é que o Bolsonaro nunca aprendeu E aí está agora zangado Porque está tendo dificuldades Então É preciso chegar lá Com a proposta E não romper o compromisso popular Deu confusão Chama o povo Plebiscito e referendo Essa é a saída pra resolver o propósito Ô Bolsonaro Chama o povo pra votar Tá dizendo que o Congresso Está chantageando Manda essa tua previdência Pra um plebiscito Lá vai ser frouxo Serra homem Ele falou com o Michel Temer Boa tarde Ciro Boa tarde meus irmãos E minhas irmãs trabalhistas Meu nome é Lucas Álvares Sou presidente da Frente Nacional Trabalhista E hoje militante do PDT Com maior orgulho Ciro Eu quero te fazer uma pergunta Sobre os jabutis da PEC e da Previdência O que é que é o jabuti? São as propostas que o governo Enxerta numa PEC Porque não tem coragem De apresentar em separado E que são nocivas A soberania do Brasil A democracia E ao povo trabalhador Queriam por exemplo Reduzir o período de aposentadoria Dos ministros do Supremo Para que o Bolsonaro pudesse nomear Vários ministros E deixar o Supremo A sua cara Em feição Ciro Esses jabutis Alguns deles Foram retirados da CCJ Outros ainda Permanecem na proposta Eles são uma face Das mais perversas Dessa proposta Nociva ao povo Que é a reforma da Previdência? Sim, meu companheiro Você tem toda a razão E eu nem sequer falei disso Porque não se trata de Previdência Veja Esse exemplo que ele deu É bem claro Jabutis Você sabe o que é Se você viu um tatu Eu primo do jabutis Em cima de um topo É porque alguém botou É porque Porque jabutis Ou tatu Não sobem topo Então Você tem uma proposta De reforma E eles meteram lá Uma porção de coisas Que não tem nada a ver Com Previdência Numa delas Eles reduzem A aposentadoria compulsória Dos ministros Do Supremo Tribunal Federal Que hoje É de 75 anos Ou seja O ministro nomeado Do Supremo Fica lá Até os 75 anos De idade E é com 75 Ele é obrigado A se aposentar A se aposentadoria compulsória Com o Bolsonaro Na reforma da Previdência Não tem nada a ver Com Previdência Eles reduzem isso Para 70 Com isso O Bolsonaro Ao invés de nomear Um ministro do Supremo Durante o mandato De quatro anos De ele Passa a nomear Seis ministros do Supremo Que é a maioria Ou seja O Bolsonaro Passaria a controlar O Supremo Tribunal Federal Igualzinho Que ele escolhendo O que aconteceu Na Venezuela Isso aqui é Impressionante A merda da Venezuela Exatamente isso Um militar Querendo enfrentar As instituições Esse pelo menos Lá gostava Do povo nacional Da Venezuela Protegia a Venezuela Contra a cubiça internacional Esse aqui É o chavismo Piorado Porque Vem que entrega Nossas riquezas Para o estrangeiro Nós estamos pinteando Passando pente fino Vamos tirar essas lentes E esses piores pudim E vamos denunciar todos Vamos deixar passar Ainda Sim Ele está lembrando Paulo Ramos Nosso deputado Que é um dos Que está lá lutando Do nosso lado Nessa coisa do jabuti Eles desconstitucionalizam Ou seja Tiram da constituição Por exemplo É um jabuti A obrigação De atualizar A aposentadoria Pelo mesmo valor E na mesma data Dos servidores da ativa Qual é a diferença? É que se for Constitucional A lei Para ser mudada Precisa de 308 votos Se for A metade mais um Dos presentes Ou seja Você com 155 deputados Você pode votar Que o reajuste Do salário Da atividade É um E o do aposentado É outro Bem menor E está lá também Como já notívio Só para ajudar Nós vamos colocar Para que a nossa gestão Do pão Em todas as páginas E a gente pede A adesão De todos os tiros Do Brasil O nome é de todos Os 49 parlamentares Que estão na comissão Comissão de justiça Com Desculpa Comissão especial Para que a gente Com carinho Com habilidade Com inteligência Os convençam A fazer A opção Agora Vamos pedir Com todo respeito Com todo carinho Não sirva As dois senhores Não sirva Só um Não faça Desgraça Dessa coisa Aí depois Se eles não cumprir Aí vai Tomando As patas Vamos chamar Mais três pessoas Aqui O Kaiser Já está aqui Monique Camargo Monique Camargo E Mauro Dias Mauro Dias Boa tarde Senhor Agradecer muito A essa resistência O seu intermédio Por todo o PDT Na pessoa Do seu presidente Do Paulo Ramos E todos aqui presentes A minha pergunta Ela tem um cunho jurídico Mas a competência É política A CPI A CPI Da Previdência Declarou que A Previdência Era superagitária Isso é uma mentira Isso tem alguma validade Para ser usada Contra essa Essa reforma Maléfica Que está sendo colocada Ou é É apenas Um Um pano de forno Eu agradeço muito Cásio Você ter feito Essa pergunta Porque esse é um assunto Importante Para todos nós E talvez eu não tenha Nada devido A atenção Que eu estava querendo Deixar O microfone aberto E nós do PDT Liderados pelo LUP Que é um irmão Um amigo Irmão Estamos rodando o país Que a gente acha Que é nossa obrigação Fora de eleição Ajudar o povo No enfrentamento Dos seus problemas Do dia a dia E aí veja bem O que o Cásio está falando É um negócio De deixar qualquer um doido O governo Vou repetir Diz Que a Previdência Social Tem um buraco De 280 bilhões De reais Por ano E que se a gente Não corrigir isso Isso vai engolir o Brasil O Brasil vai entrar No caos E a CPI Da Previdência Que foi liderada Por um grande brasileiro Militante do PT Mas nunca foi enrolado De nenhuma confusão Que chama Senador Paulo Paim Do Rio Grande do Sul Esse homem é dedicado Com toda a decência Com toda a seriedade A causa do povo Trabalhador Desde que nasceu Era a questão do salário mínimo Era a questão Da vida inteira É um trabalhista Genuíno Emprestado na UPT Não tem problema Nenhum Mas enfim E aí ele chega O que eu estou querendo dizer Isso não é para elogiar Porque ele merece elogio É um bom político Merece ser elogiado Para a gente saber Que existe A diferença Porque eles querem Que todo mundo Pense que é tudo igual Porque aí é um paraíso Um pilantra Achar que todo mundo é igual E o Paim É desses homens Nunca entrou enrolado Não tem escândalo com ele E a vida inteira Dedicada à luta E ele com essa seriedade Diz assim É mentira Que tenha déficit Da Previdência Pelo contrário A Previdência Tem superávit Aí dupla-se Com um barulho desse A gente quer acreditar Que o governo Ia ter coragem De fazer uma mentira Deste tamanho De dizer que o buraco É de 280 milhões Mas a gente sabe Que um homem sério Liderando outros homens sérios Diz que a Previdência Não tem buraco Como é que a gente explica É a tal história Do jogo do número É o truque De como é que você lê O número Então veja bem Juntando A contribuição Dos trabalhadores Juntando A contribuição Patronal Juntando O PIS O COFINS A CCS A contribuição Social Sobre o Ligo As receitas De loterias E outros Penduricalhos E juntando Essa bacia De recursos E pagando A conta Da Previdência Este ano Falta apenas 50 bilhões De reais Portanto É mentira Do governo Que o buraco Da Previdência É de 180 Ou de 280 Bilhões De reais Por que o governo 181 bilhões De reais De juros Ano passado Só para vocês Terem uma ideia Da pancada Que é isso No nosso Orçamento Brasileiro Portanto Quem tem razão É o Paulo Paim Porque mesmo 250 bilhões Se você olhar Que o governo Brasileiro Nos últimos 20 anos Dispensou De cobrar Impostos E contribuições Prefescares Tipo PIS COFINS Numa conta De 384 Bilhões De reais Por ano Ou seja O trabalhador Paga Quando vai pagar A conta de energia 28% 29% É imposto Quando vai pagar A conta do celular Mesmo preparo 28% 30% É imposto O cidadão Que ganha 2.059 reais Já pode 15% De imposto De renda E no Brasil Uma minoria De amigos Do rei De todos os reis Que ocuparam O poder No Brasil Tem uma dispensa Por ano De pagar Imposto Que deviam pagar De 384 Bilhões De reais Se a gente Tirasse 20% 20 de cada 100 reais Desses 384 Bilhões De reais Que são dispensados Também a Previdência Não tinha déficit Tinha superado Mas tem outro número Que são os devedores Que sabem Que devem Mas não pagam A Previdência Hoje existe ativos Equivalentes A valores atualizados A mais de um trilhão De reais De empresas Que devem Não negam Mas estão Na justiça Não Conseguindo Não pagar A Previdência Uma parte Desses bilhões Está perdida Por exemplo A Varig Morreu Ninguém vai mais achar Perdeu-se Esse dinheiro A Vasco A Transbrasil Para dar exemplo De três grandes Companhias Aéreas Que durante um tempo Antes de falir Pararam de pagar A Previdência Tem lá a dívida Registrada Mas elas morreram Sumiram Não existe mais Ninguém vai achar mais Esse dinheiro Está perdido Mas dentro Desses um trilhão Está a JBS Desses canalhas Batista Que compra todo mundo Está lá O Banco Itaú Que tem nove milhões De reais De distribuído Para a família E que fica usando A justiça Que é muito danada Para condenar Pobre, negro E jovem Mas quando é par rico Anda a passo de carga No banco Então esse dinheiro Tem mais uns 500 bilhões De reais Que poderia entrar Durante um tema Razoável Se a justiça Se compenefrar E a gente também Pode fazer um apelo Tendo o governo Em cima Reclamando Também pode resolver Portanto A Previdência É o problema Mas não tem A urgência E a dramaticidade Se outras soluções Forem postas juntos Vai ter que discutir Um novo poder Muito obrigado Senhor Não, deixa o Paulo Ramos Tem uma informação adicional É que o relator Da CPI da Previdência De autoria Do senador Paulo Paim Foi o senador Senador Hélio José Do Distrito Federal Que fez um belo relatório Em conjunto Com o senador Paulo Paim Só para registrar Muito justo Muito justo É que o José Fez um belo trabalho E chegou justo A mesma conclusão Que nós estamos chegando aqui Não quebra Você tem todo o direito Dá o microfone Para ela O efeito da CPI Não, o efeito da CPI É só informativo Porque existem CPIs Que determinam Providências Não é Então, esta CPI Ela não teve um caráter Por assim dizer De determinar as mudanças Ela faz recomendações Mas ela é muito opinativa Ela basicamente Porque o papel de CPI Nem sempre é de delegacia De polícia É um papel muito importante Para se aprofundar A discussão Sobre esses modelos E esse relatório Ele tem um milhão De informações importantes Tem recomendações importantes Tipo essa execução das dívidas E de mostrar o caminho Etc Mas ela não tem Vamos dizer Determina que se faça isso Sobre pena de Ela não faz Olá, boa tarde Me chamo Monique Tem muita admiração por você Estou feliz que os jovens Estão participando da discussão Muito importante Obrigada pelo jovem Jovem demais É nossa área, Ciro Nossa área É minha turma Então, guardamos Muita esperança em você Honra e se senta Bem Minha pergunta é bem simples É bastante popular Gostaria de saber Caso a reforma Seja aprovada Nesses moldes Propostas atualmente Ou algo similar a isso Qual a possibilidade De um próximo presidente Revogar isso Colocar uma outra proposta O quão isso é flexível Porque me parece Assim muito Parece algo vulnerável Queria saber Como que funciona isso Veja É melhor Que a gente Faça muita força agora Por razão prática Agora Eles Para mudarem a regra Precisam juntar 308 votos Dos 513 Portanto a dificuldade Maior é deles Amanhã Se eles fizerem Essa merda toda E aí O outro presidente Ou presidenta Que assumir Que quiser corrigir Esse vai ter que Precisar dos 308 votos Então veja O poder das minorias É muito grave É muito grave Nesse momento Quando você precisa De um povo De 308 Que é 3 quintos Dos votos Eles é que estão agora Com a dificuldade De fazer Portanto Se a gente conseguir Um voto E eles tiveram 307 A gente ganha parada Entendeu Lá no futuro Se a gente quiser corrigir Porque veja Eles vão entregar Essa dinheirão Mandando para os bancos Entenda bem Os bancos São os grandes aplicadores Das grandes mídias Então as grandes correntes De televisão Que fazem opinião pública E etc Todos são ultramilionários Aplicadores dos bancos Portanto É uma turma Que trabalha junto Nesse momento Eles estão trabalhando Todos juntos Para juntar 308 votos E nós precisamos Juntar Um voto A mais Do que A menos Do que 308 Se amanhã Eles conseguirem Passar Essa desgraça Nós é que vamos Ter que juntar Os 308 Basta eles terem Um voto Que dentro A resistência A gente perde Porque não quer dizer Que a gente não possa Tentar Mas agora É jogar o jogo Agora A gente se protegia Agora Mas é algo Que fica Sendo possível A cada eleição Sim A Constituição brasileira Ela pode ser mudada Menos Naquilo que nós Profissionais do direito Chamamos de cláusula pétrea Então por exemplo Não pode existir Uma emenda Que revogue a república Não pode existir Uma emenda Que acabe Com a soberania nacional Não pode ter Uma emenda Que diga Que o direito E as garantias individuais Das pessoas Não podem ser mudadas Isso Direito à vida Economidade Física Então salvação da pedra Tudo mais pode ser mudada Mas para mudar a Constituição Precisam de 308 votos Em 1513 Obrigado Pessoal Rapidinho Mauro Dias Mauro Dias Mauro Dias Está aí Pessoal Se Mauro Dias Não tiver A gente vai ter que Finalizar o processo Por conta do nosso horário Que está chegando ao fim E a gente tem até 400 horas Tem um companheiro ali Que está de pé Querendo Pergunta Você tem que fazer Pode fazer Não tem problema Desculpa Eu vim de longe Isso é só organização Não vamos filtrar ninguém Pode falar Então Primeiro Quero agradecer muito A presença do senhor Aqui no Rio de Janeiro Nem todos os políticos Têm essa coragem De dar a cara a tapa Para falar com a população E meu nome é Thiago Santana E eu quero fazer Três comentários Mais são os giros Que vão ser bem rápidos Primeiro Como é que Você vai aproveitar As coisas boas Que a reforma da Previdência Do Paulo Guedes propôs Como por exemplo Botar um teto Do INSS Para cortar Supersalários De juízes Desembargadores Que se aposentam Ganhando 30, 40, 50 mil reais Porque isso dói No povo Tanto do bolso Como na moral Do povo brasileiro Que se aposenta Ganhando salário mínimo Segundo A proporcionariedade Que foi apresentada Nesse projeto Do Paulo Guedes E que reduz Para 7,5% 10 pessoas Que ganham salário mínimo E cobra até 14% De quem ganha Grande salário Progressividade Que não existe hoje Hoje todo mundo Paga 8% E o juiz Paga 8% E se aposenta 25 mil E o que é muito injusto Segunda coisa Como pedir a captura Institucional Dessa Dessa previdência Que o senhor propõe Pelas centrais sindicais Porque de regra Os bancos de desenvolvimento Do mundo Que deram certo São bancos que colocam Uma independência técnica Botam um mandato De 5 anos Com leis objetivas Que deixam de trabalhar Terceiro Sobre a DLU O Brasil não paga Dívida desde 2015 A gente está fazendo Só a rolagem Da dívida pública A gente já não está pagando A dívida E aí o senhor ainda Quer tirar mais dinheiro Dessa pagamento De dívida Sendo que a dívida pública Esse pagamento Da dívida pública Que é um instrumento Do Banco Central Para controlar a inflação Se você tirar Esse poder Esse recurso Do Banco Central Para controlar a inflação A gente pode correr o risco De enfrentar Mais um surto inflacionário Aqui no Brasil E aí eu quero Conversar com o senhor Sobre isso Porque é um perigo E assim que o senhor Tem que prevenir Tanto a população Mais pobre Que sofre muito Quando sofre Quando existe a inflação Essa inflação Tem que ser pensada Com cuidado Essa é a minha Pequena crítica ao senhor Não, não tenho crítica nenhuma Que não seja muito bem-vinda Para mim Eu agradeço muito Você ter vindo E ter feito isso Até porque eu vou te ajudar Por exemplo É mentira Pura e simples E grosseira Que a proposta Guedes Unifica a previdência Com juízes E coisa É mentira Não tem isso Eles estão anunciando isso Na internet Que todo mundo agora Fica com 5.800 Isso é mentira As aposentadorias especiais Dos deputados Não é na proposta Do Guedes Já acabaram Antes Lá atrás Ainda com o Lula Os deputados agora Têm que se aposentar Com 35 anos De contribuição Mas se aposentam Com salário cheio Não tem teto De 5.800 Os magistrados Zero proposta Nenhuma proposta Do Guedes Está limitando O campo E o que você gostaria A polveria A minha ideia A minha ideia É caminhar Para uma previdência Unificada Para o futuro Todo mundo igual Com esses três pilares Um pilar social Salário mínimo Para quem pôde Ou não pôde contribuir Com garantia de renda mínima De cidadania Um segundo limite Até 5.000 reais De repartição garantida Enfim Eu com 36 anos de idade Era ex-deputado Ex-prefeito E ex-governador Pelos privilégios Da lei brasileira Eu tinha direito A aposentadoria Dados três Nunca aceitei Receber nenhuma Não é agora não Nunca aceitei Nem um dia Receber Porque eu considerava Uma imoralidade Que eu sabia Com 36 anos Eu fosse ser sustentado Pelo povo pobre do Ceará Eu tenho uma certa moral Eu tenho uma certa moral Pessoal Está fazendo uma falta Lévia Na hora que o reumatismo Está chegando Está me fazendo Uma falta danada A minha previdência É privada E eu ainda estou pagando Então repare Na segunda questão Da dívida Ou não Primeira e segunda questão É o banco central Independente Não é banco de investimento Talvez seja o que você queria falar Pega um microfone Não Porque a questão é assim Com os bancos que deram certo Os bancos de desenvolvimento Que deram então certo Não Você está falando De banco de desenvolvimento Ou banco central A pergunta número dois É sobre banco de desenvolvimento Banco de desenvolvimento Nunca nem deles Existe no mundo Com essa tal independência Não existe isso Banco de desenvolvimento No mundo inteiro São poucos os países Que tem Pouquíssimos Só para você ter uma ideia O BNDES brasileiro De modo que o Banco Mundial O ativo Estão quebrando O Bolsonaro está quebrando O BNDES Desfinanciando O investimento produtivo Infraestrutura Que são investimentos ativos De médio e longo prazo As exportações brasileiras De produtos de alto valor agregado Como a Embraia Que agora virou americana Tudo isso O BNDES está por trás Pois bem Nenhum banco de desenvolvimento Os poucos que existem Você tem o KFW alemão Você tem o KFW alemão Você tem o japonês E você tem o ex-embanque Para exportações De serviços americanos Nenhum deles é independente Todos eles obedecem A uma estratégia De desenvolvimento Que cada país afirma Para eles Evidentemente Você não fica Como o PT fez Mandando Empresta para fulano Empresta para Beltrano Isso é que está errado Mas você tem o seguinte Complexo industrial Do petróleo e gás Isso é a prioridade Do Brasil A industrialização Do complexo industrial militar A industrialização Do complexo industrial Da saúde Então você determina As prioridades estratégicas Do país E sai do clientelismo E foca Naqueles objetivos Que justificam a razão de ser De existir Um banco de fomento Que são raros no mundo Volto a me dizer São muito raros no mundo Só para você ter uma ideia Eu vou repetir O BR10 brasileiro Está sendo quebrado Mas ele é maior Do que o Banco Mundial Tem um papel Muito mais relevante E foi fundado Pelos trabalhistas Getúlio Vargas Tudo que tem importante No Brasil Foi feito Pelos trabalhistas E a terceira coisa É o que veio Na dívida Veja bem Esse terrorismo Que fazem De que a gente Não está pagando dívida Isso é uma deslavada Mentira Porque qual é a razão De eu fazer Toda a política econômica brasileira No segundo mandato Do Fernando Henrique Passando pelos Oito anos do Lula E pela Dilma Pelo Temer Toda a política econômica brasileira Gira em torno daquilo que eles chamam De tripé macroeconômico O que é o tripé macroeconômico Câmbio flutuante A gente comentou Outra hora Superávit primário E meta de inflação Essas duas tem a ver com o que? Dívida pública Simplesmente o Brasil inteiro Está ordenado Não para desenvolver Para gerar emprego Para ser autônomo tecnologicamente Para ter Enfim Alguma capacidade De equilíbrio Nas transações industriais Entre o mando faturado E não mando faturado E cai tudo Na mão dos bancos E aí veja bem O problema do Brasil Não é o tamanho da dívida Que está se aproximando De 80% do PIB O problema é que os americanos Devem 120% do PIB Mas o termo médio De vencimento Da dívida americana É de 40 anos Os japoneses Devem 220% do PIB Do Japão Mas o termo médio De vencimento É de 30 anos A Itália Deve 180% do PIB Mas o termo médio De vencimento É de 25 anos Porque por definição Dívida pública Equivale A poupança De longo prazo Da sociedade No Brasil A dívida pública Brasileira Tem um termo De vencimento De 3 anos Sendo que Um quarto dela Vence em 4 dias O nome disso É assalto A mão desarmada Não tem nada a ver Com dívida pública O nome disso É submissão De toda uma nação Que está matando E morrendo Para fazer o lucro Exorbitante Sem precedentes Eu também estou desafiando Os americanos São 5 mil bancos No Brasil 5 O lucro sobre patrimônio De um banco De primeira linha Nos Estados Unidos É de 4 a 5% Sobre patrimônio Aqui é 20 Então tem que ver O dinheiro Isso é agricultura Está quebrando A indústria está quebrando O serviço quebrando Vem dar onde esse dinheiro O dinheiro O dinheiro que falta Para a educação Para a saúde Mas tem uma questão Essa aqui Quando você fala O dinheiro Companheiro Sobe um minutinho Senão a gente vai Não, você está intoxicado Sai do LMBL ligeiro As páginas As páginas As páginas Não, você está carregando Não, você sai das páginas Não é você Quem está falando Não é você Você está carregando O retrato Do maior líder de esquerda Ou talvez Do único líder Verdadeiramente de esquerda Da América Latina Que é o Mugica Lá do Uruguai Esse é um líder de esquerda Que foi Pedro Cunheiro Essa foi o que está Quando eu me busco Quando eu me busco Porque eu sei Que você não é do LMBL Eu estou só dizendo Que os argumentos Que você trouxe São nas páginas do LMBL Na verdade não Assim, eu estudo Obrigado Se não a gente vai Por lá Eu já lá Eu não estou Por lá Meu nome é Pai Eu faço Pai de Movimento Com o Parque Helio Verde Foi um prazer estar aqui Foi uma tremenda aula A minha pergunta É bem objetiva Porque eu acho Que a gente tem que ver Que é a prática Para a população Ciro Gomes O que a gente deve fazer Para virar essa mesa Contra a reforma da doença Obrigado Obrigado Duas coisas Duas coisas muito importantes Cada um que puder Ajude o seu vizinho Seu companheiro de culto Seu companheiro de igreja Seu companheiro de trabalho A entender E a se ligar no assunto Essa é a primeira tarefa Cada um fazer Com quem puder ajudar Porque como eu disse O benefício está tão longe E a população está tão discrente Que eles acham Que esse assunto Não interessa E esse assunto Como eu tentei demonstrar Estou tentando demonstrar É um assunto Que consulta A própria sorte Da nação brasileira A segunda É procurar o deputado Em quem você votou A deputada E eu recomendo ainda Cada um faz Do jeito que quiser Mas eu recomendo Que essa primeira abordagem Seja respeitosa Até carinhosa Meu irmão Está aí nas suas mãos O meu destino O destino do meu pai Da minha mãe A gente tem ouvido falar Em coisas muito perversas Muito desiguais Muito injustas E eu estou aqui Com o seu eleitor E fazendo um apelo Para você Por favor Por tudo quanto você Queira bem Na sua família Não fazer um destroço Desse conosco Evidentemente Que eu sei Que você não vai fazer isso Porque ano que vem Nós vamos encontrar de novo Porque na eleição A gente sabe Que a gente quer continuar Votando no amigo Depois se ele não cumprir Vamos lá Vamos lá gente Boa tarde O que está acontecendo Viva o PDT Saudações trabalhistas Vou passar a palavra Das considerações finais Você que puder Para tanto Fala Considerações finais Vou pedir as considerações finais Do Ciro Mas antes Deixa eu te pedir Uma coisa assim É você não tem ideia De como a gente Se sente orgulhoso De ter você Como quadro do PDT Você está apostando Naquilo que é mais valioso Para o trabalho Para a nossa história No ser humano Na inteligência No ser humano Você está levando A política a ser abatida Como ela deve ser abatida Com nível Com informação Com estudo Você está aprofundando A discussão do Brasil A gente tem um tremendo orgulho E honra de ter você E é um tremendo orgulho E ter uma honra Incomensurável De poder dizer Que você vai ser Presidente da República É questão de tempo Bom, eu quero agradecer Agradecer a possibilidade A todas A todos A cada uma A cada um É sábado E isso me enche O coração de esperança A gente no clube tradicional Desse Quero agradecer A gente quer agradecer Os organizadores No Bangu Num bairro popular Do Rio de Janeiro Ter a oportunidade De a gente conversar Tudo que nós conversamos Foi transmitido Muitos brasileiros Puderam tomar conhecimento Dos problemas Pela qualidade Das perguntas Pela participação De todos E eu Lúbia Que tenho muito orgulho Eu estar filiado Ao partido Que um dia foi De Getúlio Vargas De João Goulart De Leonel de Bora Prisola Liderado pelo irmão Como você é Que a vida me deu E a sua terra De adoção Para sempre Que é o Rio de Janeiro É um orgulho Uma felicidade Uma alegria Muito grande Eu quero Voltando a agradecer A todos E a todos Registrar O Paulo Ramos É um deputado Que orgulha O nosso cometer O Chico D'Angelo Os altos federais Também Que vão votar Essa parada Eles estão sofrendo Todo tipo de pressão Dos poderosos E vale a pena Que o povo Preste atenção Para a gente ir Separando o joio do trigo Muito obrigado Pelas suas palavras Marta Aos vereadores Também Muito obrigado Pela presença E viva o nosso país É só um mau momento Vai passar Brava gente Brasileira Longe vai Ter você Viu Ou ficar A patria livre Ou morrer Pelo Brasil Ou ficar A patria livre Ou morrer Pelo Brasil Viva o Brasil Viva a pessoa Companheiros Tem uma Uma Um cartão Uma carteira De estacionamento Um documento de casa